Olá, minha senhora, boa noite. Olha só quem voltou. Eu, que sempre vou voltar e vou estar aqui toda quarta-feira, às oito horas da noite, abençoando a sua noite, a sua semana, quiçá, a sua vida. Esse aqui é o nosso podcast original do Deboche Astral, É Culpa do Signo, onde a gente encontrou uma maneira aí de te ensinar essa dádiva maravilhosa que a gente aprendeu, que é botar a culpa na astrologia e falar, gente, isso aí é porque eu sou de tal signo, entendeu? Não me culpe, eu não tenho o que fazer. Porque às vezes a galera quer convencer a gente que a gente pode mudar e fala, não tenho como mudar, porque eu sou um taurino mesmo. Então a gente está aqui toda quarta-feira e eu não estou sozinho como um bom canceriano, que sou, com ascendente e lua em câncer. Sim, é triste. Eu estou aqui com o meu melhor amigo, parceiro de vida, meu irmão, Rafa Brudelli. Boa noite. Holofotes, passarela, já vou chegar mandando no editor. Boa noite, amigo! Boa noite! Já chegou aproveitando essa energia do signo que a gente vai falar hoje, já chegou mandando, né? Eu cheguei na coisa toda trabalhada no RuPaul, tá? RuPaul? Se você está ouvindo e não tem a referência de RuPaul, por favor, mude as suas referências. Procure o RuPaul. E aí, amigo, você está bem? Eu estou bem, estou amando a repercussão do nosso podcast, não é verdade? Amei, está gostando? Estou gostando demais. Amei que a galera está lá no Spotify dando cinco estrelas. Faz aquele negócio que você fez no primeiro, que eu achei bonito. Aqui, as estrelinhas aqui passando, ó. Avalie em cinco estrelas. Isso, isso é lindo. Quando eu estava passando lá, vendo as avaliações, é ótimo a gente saber que a gente é cinco estrelas, né? Você é uma pessoa que se acha muito, Rafa? Hoje em dia, sim. E eu adoro isso. Porque antigamente, a época de patinho feio, nossa. A gente tem que ficar na adolescência, assim, mas hoje em dia… Mas você sabe que hoje os adolescentes são gostosos, né? Ah, o hormônio do frango, né? Que tem essa. É, o hormônio do frango, eu também acho, viu? Porque antigamente, eu mesmo, gente, eu quando era adolescente, era cabelo e joelho. E agora, eu vejo adolescente, parece aquela série lá, Elite. Então. Entendeu? É isso. O Rafael é super fã de Elite. Mas, Rafael… Eu adoro! Eu não sou uma pessoa que me acha muito, eu sou uma pessoa que tem certezas. Eu sou, né? Eu sou uma pessoa que eu sei dos meus talentos, e eu uso isso pra ganhar dinheiro, transar, fazer essas coisas aí que adulto faz e que é bom, entendeu? Mas hoje, a gente vai falar de um signo que é conhecido como o signo que mais se acha. Inclusive, aquela frase de eu não me acho, eu sou, veio da boca da Suzana Vieira, maior leonina do Brasil. E pra falar sobre esse signo lindo, maravilhoso, incrível, e que tem todas as qualidades, segundo ele mesmo, a gente trouxe uma pessoa que pra mim, Rafa, é uma honra tão grande. Eu tô tão contente com essa convidada. Tô muito contente, porque é uma pessoa que eu realmente assisto. Uma vez, mandei uma mensagem pra ela falando, você é maravilhosa, cada vez que eu estou te assistindo, eu olho pro lado e falo, Vinícius, ela é maravilhosa. E assim, eu sou uma grande senhora matutina. Eu começo o meu dia assistindo essa mulher na minha televisão. E é lindo! E agora, eu vou querer saber dela também, como que tá sendo pra ela, uma leonina, tendo que acordar muito cedo, porque coitada, adiantaram o horário dela em duas horas. Tati Machado, seja bem-vinda! Ó, primeiro, gente, eu queria agradecer todos os elogios, porque leonino já o quê? Já comecei o quê? Já começou bem, né? Já começou bem, eu recebo elogio e não fico com aquelas coisas, não. Ai, não para com isso, eu gosto mesmo. Então, olha, olá pra todos, boa noite. Você falou da Suzana Vieira ser a leonina, a maior leonina. Cheguei, gente, a segunda maior leonina. Ah, você aceita que a primeira... Não, Suzana é um negócio... Aliás, assim, ó, obrigado por estar aqui, porque ela tem uma agenda concorridíssima. Dia 22 de agosto, dia 23 de agosto, foi aniversário da Suzana Vieira. E ela fez um petit comité com poucas pessoas, oito cachorros que a amam, e uma dessas poucas pessoas tá de Machado. Gente, ela tem paciência pra mim. Paciência? Tem paciência, porque dizem que ela não tem paciência pra quem tá começando. Mas você não tá começando, que você postou um dia desses um vídeo de você lá no Gente Grande. Mas ela me trata bem desde o começo. Desde o começo. Desde quando eu tava realmente começando. Será que rolou uma química leonina? É a coisa do leão, porque leão, gente, que eu vou explicar pra vocês. Leonino, ele é um signo que gosta de outro leonino, vocês já repararam disso? Lógico. É claro que assim, na hora de ser leão, a gente... Eu quero ser a maior. Mas eu aceito que você é leonino também, é um pouco assim, entendeu? Se eu vou aceitar o segundo lugar, vai ser pra um leonino. Mas eu vou contar pra vocês, babado, que eu fui pra casa da Suzana realmente, fazer uma entrevista com ela, pro encontro, ao vivo. Teve cachorro querendo brigar. O cachorro começou a latir, durante o ao vivo. A Nora da Suzana passava pra um lado, passava pro outro, tentando pegar cachorro. Foi uma loucura, uma loucura mesmo. E aí depois, eu não conseguia... E todos esses cachorros realmente amam ela. Amam, obcecados por ela, tá? E digo mais pra vocês, ela, quando terminou a gravação, acabou. A equipe começou a ir embora, desmonta equipamento. Eu fiquei lá até quase uma hora da tarde. Gente! E o meu link com ela, o meu ao vivo com ela, terminou umas dez e pouca da manhã, sim. E você ficou fazendo o quê? Ela ficou... Eu peguei e comecei a pegar informações, né? Ah! Pesquisa de campo. Mas é que também, Suzana Vieira é quase um glossário na televisão brasileira, né? E ela vai... Por exemplo, nesse dia, ela tava louca atrás de uma bolsa verde-limão. E aí, ela tinha pedido pra todo mundo ir atrás de uma bolsa verde-limão pra ela, porque tá na moda, e ela queria. Uma outra coisa que eu fiquei impressionada, é que ela fez questão de exaltar todos os funcionários que trabalham na casa dela. Gente, muito leonina, né? E eu fico pensando, será que, por exemplo, bolsa verde-limão... Hoje em dia, se ela caiu no Mercado Livre, bolsa verde-limão, será que Suzana Vieira tem esse tipo de bolsa? Será que Suzana Vieira tem uma conta no Mercado Livre? Então. Ou ela fala... Ei, Jonathan... Uma pradinha. Por favor, compre uma Prada Verde, meu amor. É mais pro Prada Verde mesmo. Não é? É mais pro Prada Verde. Você acha que ela vai dar uma volta no Braz? Eu fiquei chocada, gente. A gente tá falando de 80 anos de Suzana Vieira. Não dá. Realmente, isso é uma verdade. Não dá pra você acreditar que ela tem 80 anos. Pela energia dela, né? A vitalidade dela e a energia dela é uma coisa fora de série. Eu olho pra ela e falo assim... Gente, eu não vou conseguir chegar nos 80 anos desse jeito. Eu já tenho essa certeza. Vai, não vai. É porque eu sou leonina, leonina, leonina. Não, é lógico que vai. Com 31, já tá com essa carinha de bebê, entendeu? E você viu que eu vim de crachá? Não, esse crachá... Gente, gente, olha, mostra ali pra sua câmera bem fechadinho. Ela está, você que está ouvindo, saiba que Tati está com o crachá da Globo. Eu sou bozó. Bozó? O que é bozó? É Aparecido. Ah! Um personagem que gosta de mostrar que ele é da Globo mesmo. E é mesmo? Eu sou tipo Marcos Mion, versão feminina. Eu também sou dessas. Mas faz tempo que você tem esse crachá? Dez anos, menina. Dez anos. Foi seu primeiro emprego ou não? Não, não foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei antes no SBT. Olha que loucura! Gente! Só que na parte de jornalismo mesmo, eu achava que eu ia ser o quê? Trabalhar com hard news, com notícia pesada sobre tudo que acontece no Rio de Janeiro. Ius Escaparini. É, nessa... É assim que fala? Ius Escaparini. Mas assim, ela tá chique lá no... Na Itália. Ela fala do Papa. Eu tava achando que eu ficava mais aqui. Entendi. É, tiro, porrada e bomba, essas coisas assim. E aí, eu fui e fiz o processo estagiar da Globo. Que é o processo pra você ser estagiário. E aí, as pessoas falam... Ah, essa daí... Olha, buscam até no Google, tá, gente? Quem são os pais de Tati Machado? Pra saber se eu tive alguma pessoa que me empurrou. As pessoas buscam? Buscam, menino. Buscam. Mas no SBT já era pra estar aqui belíssimo na frente das câmeras? Ou era também bastidores? Não, era por trás das câmeras mesmo. Produtora, correndo atrás de uma polícia. Oi! Aquela pessoa já foi presa? Fazendo trabalho sujo. Fazendo trabalho pesado. Trabalho pesado. Trabalho pesado. E aí, eu fiz esse processo estagiar. E aí, como é que funciona? Você conversa. Você vai passando por várias etapas. E aí, você conversa com vários gestores de várias áreas. Então, tem alguém do Globo News. Alguém do G-Show. Que na época não era G-Show. Várias áreas da Globo. E aí, você passa por uma fase com eles. E aí, vamos supor que três gostaram de você. Aí, eles vão batalhar por você. Que delícia, né? Aí, você faz... O leonino não gosta disso. O sonho da leonina. O sonho da leonina. Vai ser estagiária. Mas vão batalhar por mim. Porque a gente é... Isso que interessa. A gente é estagiária. Vai ganhar o quê? Vai ganhar pouco. Mas a gente tá lá, galera. Isso que importa. E eu fui escolhida. Fui escolhida. Aí, eu fiz três entrevistas. Uma pro RJTV. O jornal local do Rio de Janeiro. Outro, pra Globo News. Uma coisa mais chique. Mais Estúdio I. Mais Maria Beltrão. Exatamente. E outro pro G-Show. Que na época era internet da Globo. Não tinha esse nome G-Show. Aí, eu fiz as entrevistas. Saída da Globo News. Falando... É meu. Passei. Tive sintonia. Falei, é meu esse negócio. Aí, depois, o que aconteceu foi... Se dois gostarem de você, eles conversam. E aí... Ah, pode ficar contato pra você. Se entendem. Ali. No caso, eu não sei se isso aconteceu, galera. Ou se só o G-Show gostou de mim mesmo. Mas vamos imaginar que os três gostaram. Os três tiveram que ficar batalhando. Tiveram uma super reunião, sabe? E aí, da Globo News falou. Essa mulher... Não, o da Globo News... Eu tinha certeza que eu ia passar nessa. E eu falei do Estúdio I, da Maria Beltrão. Quem diria que, hoje em dia, a Maria Beltrão é apresadora do Ed Casa. Virou minha best, minha amiga. Sou best? É best, a gente se fala. Ela é tão maravilhosa quanto parece. Ela é. E olha só, eu sou 220 por hora. Ela, 440. Gente, eu amei esse novo elenco do Ed Casa, aliás. Eu amei. Amei, amei. E você que tá ouvindo, gente. É isso, conversar com a Tati Machado. É passar por toda a programação da Globo. Eu morro. Porque essa mulher vai, das oito da manhã às nove da noite. Se você ligar, a qualquer momento, talvez ela apareça falando Gente, Pantanal. E vai trazer esse maravilhoso. Eu dou um jeito, gente. Sempre esse carisma. Mas, amiga, você está aqui pra contar todas essas histórias. Mas antes, eu preciso saber uma coisa. Ai, o quê? Você se acha muito, Leonina? Acho. Muito? Mas eu acho que acham... Eu não me acho tanto quanto as pessoas me acham. Entende? Entendo. Porque as pessoas falam o quê? Onde que as pessoas leem a sua... A coisa do drama. A coisa do drama. O drama. Muito toque de drama. Muito toque de drama. E eu sou muito orgulhosa e debochada. Então, assim, se você fez alguma coisa comigo, eu vou te perdoar. Porque eu sou uma pessoa boa. Generosa, né? Eu sou generosa. Eu tenho um bom coração. Mas você vai ter que lidar com uma vida inteira recebendo deboches. Quer que eu te dê um exemplo rápido? A minha melhor amiga... Eu vim morar em São Paulo. A minha melhor amiga... Eu vou expor mesmo. É sobre isso. Minha melhor amiga estava na minha despedida. Aí ela virou e falou... Tati, acabei de ganhar o ingresso pra eu ir pro Coldplay no Rock in Rio. Aí eu falei... Tá bom. Aí ela... Você acha que tá tudo bem eu ir? Eu falo... É da sua cabeça, assim. Se você acha que você deveria ir. Eu sei que eu acho que o Coldplay... Todo mundo querendo ir. Mas assim, eu tô indo embora pra São Paulo. Ou seja, o drama já apareceu aí. Já apareceu. Aí ela não fica assim. Aí eu virei pra ela e falei assim... Quer saber? Vai. Porque se fosse ao contrário, eu também iria. Entendeu? Pra mostrar pra ela... Já mostrou uma superioridade. Pra mostrar pra ela isso. E aí, o que eu fiz? É porque... Depois eu mostro pra vocês. Posso até pegar meu celular pra mostrar. Eu mandei por direct pra ela... Algumas frases de efeito sobre amizade. Mandei e fiquei quieta. Ela... Ah, para! Você tá aqui do lado. Aí é isso. Então assim, ela sabia que pra ela ir no show do Coldplay, ela ia enfrentar consequências. Tá enfrentando ainda? Tá enfrentando. O show foi sábado. O Coldplay aparece na Globo todo dia? Não aparece. Entendeu? Mas ao mesmo tempo... Mas tem aquela pulseirinha, gente. A galera tá vendendo. A pulseirinha tem a pulseirinha. Você ia dar a pulseirinha na sua despedida? Eu não tive. Então eu tô começando... Não teve nem despedida? Não, teve a despedida. Mas não teve a pulseirinha. Não, mas eu dei churrasco grátis. Mas teve a pulseirinha? Não teve. Se vende uma pulseira dessa, compra uma picanha. Então assim, agora a gente vai fazer um quiz com você pra descobrir o quanto você é, Leonina, no nosso Quiz Astral. Roda a vinheta. Bom, pra você que já tá aí acostumado a acompanhar É Culpa do Signo, seja no YouTube, seja em qualquer plataforma de áudio que você goste, que provavelmente é o Spotify, você já sabe como funciona o Quiz Astral. Se você não sabe, volte, assista os outros episódios, ouça os outros episódios, o que você tava fazendo na sua vida, que você não tava ouvindo a gente. Mas, Tati, funciona assim. Ai, esse olhar. A gente. Ele fez um olhar pra mim, tá? Que é isso, né? Você é Leonina e não tem nada melhor do que colocar uma Leonina na parede, entendeu? Só não é melhor do que colocar uma Aquariana na parede, mas a gente já fez isso aqui neste canal. É o seguinte, eu quero saber, você tá aí falando, ah, eu sou Leonina, as pessoas me acham Leonina, provavelmente só se reconhece nas qualidades. Mas a gente tem aqui um Quiz com 10 perguntas ou situações. Tá. E eu vou dar essa situação. Vou dar pra você aqui duas possibilidades e você vai me dizer com qual delas você se e assim, ele é mais, se reconhece mais. Não é pra mentir não, né? É pra falar a verdade mesmo. Assim, você é uma pessoa que a gente já conhece, assiste todo dia. Se você mentir, eu ligo pra Fátima, pra Patrícia e tiro a minha dúvida. Pode, pode fazer isso. Posso fazer isso? Pode. Posso. Eu queria muito ter aqueles programas também que você liga pra pessoa agora e fala, quem, assim, a gente não vai fazer isso, não precisa se preocupar. Mas pra quem a gente, você ligaria e a pessoa com certeza te atenderia? Agora. Eu acho que pra compensar uma vez que ela fez a mesma coisa comigo, eu digo Fernanda Gentil. Ah, entendi. Fernanda Gentil, que ela é zoeira que nem... Mas ela é sagitária. Se ela não quiser te atender, ela vai falar, ai, amiga, ih, você vai estar no cu, nem vi. Vai dar desculpa e dá tudo certo. Exatamente. Então, podemos ir? Tô pronta, vamos embora. Só 10, nem é tanto. Vou botar meu crachazinho aqui. Isso aí, tirou o crachá, que agora não é uma funcionária não, porra. Agora é a Tati. Vai. Arrasou, vamos lá. Primeira pergunta. Você é convidada pra uma festa durante a semana. Um petit comitê ali, que vai ter uma baladinha. Você só aceita o convite depois de checar se você tem um look bem babadeiro ali, né? Baladeiro pra você poder ir. Ou você não pensa duas vezes e vai. E se não tiver look, vai mesmo assim. Ai, que difícil. Porque eu poderia ser um pouquinho dos dois. Esse que é o ruim do Leonino. Por quê? Porque o Leonino é tudo. Entende? Então ele é tudo. Você não vai conversar com essa história, não. Meu querido, até com roupa simples. Eu nunca estou... Então, eu vou dizer a segunda, porque eu vou na do Rafa. Exatamente isso, querido. Eu só de estar, tá tudo certo. Então, eu não sei. Eu acho que vale um meio ponto. Vale aqui uns cinco pontos. Então tá meio. É porque tá meio, né? Porque assim, ela não liga. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que até ela de pijama... Tá, então vai à primeira, vai à primeira. Isso. Tá convencendo a convidada. Não, gente. O poder canceriano da manipulação, ele pode ser utilizado pra outra. E a minha lua é em câncer, gente. Então, o Vitor me convence. Então, beleza. Você vai aceitar o convite sempre. Porque você sempre vai ter um look maravilhoso. Então, eu acho que é a primeira mesmo. Que até de pijama é um look maravilhoso. Você, se encontrar a Tati Machado de pijama na padaria, você ia falar... Tá na moda essa coisa de pijama, tá, gente? Tá na moda essa coisa de pijama agora. O Thiago Abravanel abriu até uma loja de coisas de pijama caríssima. Eu ganhei de presente. Rafael, várias vezes vai na balada, eu olho pra ele e faz isso. E pijama é... Então... Exatamente. Pijama podia me mandar coisa, mandar pra Tati. Eu tenho também um. Eu também, assim que me mandam. Até meu marido tem e eu não tenho. Realmente, Deus tem seus favoritos. Vamos pra segunda pergunta, então. Você é do time que sempre precisa ter a razão. Não vamos encerrar esse assunto enquanto você não entender que eu tenho a razão. Ou você aceita a opinião dos outros e... Ah, sei lá, é melhor ter paz que ter razão. Gente, eu tô me expondo. Você sorriu por quê? Se expõe. Eu tô me expondo, né? É a primeira, com certeza. Eu fingo, eu fingo que tô te dando espaço. Ai, que coisa horrível. Eu fingo que tô te dando espaço pra você achar que talvez eu tô cedendo um pouco. Mas eu sou dona da razão, não tem jeito. Mas eu disfarço bem. Eu uso o meu lado da triste. É carismática. É, eu vou no carisma. Você sabe que esse é o maior problema de Leonino, né? É muito ruim, gente. Que pode ser muito escroto, mas sorri tão bem. Aí você... Aí você... Eu fico imaginando, ela até deixa. Vai, dá seus argumentos. Vai, tô prestando atenção. No final fala, caguei. Exato! Uma das mais leoninas do mundo, dita pelo Caetano Veloso, outro leonino. Que é... Você é burro. Eu não consigo entender o que você tá falando, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Que é isso, a pessoa... Eu tô ouvindo o que você tá falando, mas assim... Mas eu sou uma versão que não falo. Você é a versão debochada. É, o deboche tá aqui em mim. Eu tô no lugar certo, gente. Exato! Eu também amo o deboche. Não sei se você que acompanha já percebeu. Eu acho que o deboche, ele é algo que nos deixa falar coisas e dá a entender coisas. Que se eu falar sério, eu fico grosseiro. E se eu não falar, eu sou um bundão. Então, se eu uso o deboche, a pessoa capta. A não ser que ela seja muito burra. Ela entende. Mas ela entende. E, ao mesmo tempo, a gente sai de engraçado, carismático. E outra coisa que a gente tem é que... A gente quem? É, porque você também é debochado. E eu também. Pessoas debochadas. É que você sempre pode dar aquela desculpa de... Gente, eu só tô falando o que ninguém tem coragem de dizer, tá? Porque isso também acontece. Então, eu uso do meu deboche pra falar aquilo que a pessoa do lado tá querendo falar. Mas você sabe que eu não uso esse argumento? Quando eu tô falando, por exemplo, eu tô em público, eu tô falando uma coisa debochada. E aí, as pessoas estão meio em silêncio. Eu sou do tipo que vira pras pessoas e falo... Ninguém acha isso aqui, né? Ah, vocês vão falar. É, eu sou o único que acha, né? Porque daí a pessoa se sente... Porque ela já falou pra mim nas costas, agora na frente de todo mundo. Tá certo. Enfim. Você acha que o deboche é tipo um passivo agressivo, só que com um pitadinho de humor? Eu acho que não é tão passivo agressivo, não. Porque o passivo agressivo dá raiva. Se bem que o deboche, às vezes, dá raiva. É, depende do deboche e onde você vai fazer. Quando eu brigo com o Bruno lá em casa, e eu uso o deboche, esses dias mesmo, eu fui discutir com ele por causa do cachorro. Aí eu falei, ah, o seu papai cuida de você, ele é o seu super-herói sem capa. Só que a gente tinha discutido um pouquinho antes. Ele falou, cara, eu sei que você tá debochando de mim, tá? Aí eu falei, claro que não, você não é o super-herói desse cachorro, o cachorro é apaixonado por você, que isso? Aí ele falou, Tati, eu sei que você tá debochando. Ele é sagitário, né? Ele sabe. Ele é sagitariano, ele sabe. Ele também deve debochar da sua cara. Não tanto quanto eu. Perfeito. Então, beleza. Vamos pra próxima, então, que é isso. Você é a dona da razão. Terceira pergunta. Você vai pra um evento, pra uma festa. Vai realizar aí um evento. Você é do tipo que não se preocupa com o tempo, com o atraso, porque nenhuma festa começa antes de você chegar, já diria a queixa, Deus a tem, ou não. Ou você é do tipo que chega pontualmente e ainda vai ficar brava quando as pessoas atrasarem. A festa é minha, né? É. Eu acho que eu sou o dois. O dois, você chega primeiro. Eu vou chegar direitinho, é, vou chegar direitinho, porque quero recepcionar todo mundo. Uma grande anfitriã. Uma anfitriã, entendeu, de respeito, quero estar lá pra receber todo mundo. E se principalmente os mais amigos, os melhores amigos não chegarem antes, aí você já começa a ficar chateada. Então, eu sou esse número dois. Número dois, tá. Então, você chega antes, recebe as pessoas. Infelizmente, sua amiga não vai, porque tá lá com a pulseirinha do Coldplay. Será que ela levou com a pulseirinha do Coldplay? Porque a galera levou e tá vendendo, tá? Fala pra ela debochada, sim. E aí, foi bom a pulseirinha? É, que ela vai guardar, nem pisca mais. Nem pisca mais a pulseira, né? Não seria bom se eles arranjassem uma maneira… Porque assim, todo mundo rouba, todo mundo. Então, no mundo deve ter, sei lá, um milhão de pessoas que têm essa pulseira. Não deve ser legal se eles arranjarem uma maneira de acionar todas ao mesmo tempo? A galera não ia ficar meio louca? E aí? Acionar, aparecer um negócio escrito. Mas ele vai acabar a bateria tão rapidinho. É verdade. Ah, também. Você acha que é uma fase clínica que tem 7 mil pulseiras com uma bateria boa? É isso mesmo, ninguém gosta dessa pulseira Coldplay, nada a ver. Fazendo as mulheres. Eu me vendendo por 300 reais, outro dia. A pulseira? Tá valendo a pena, hein? Gente, tá valendo a pena. De 300 em 300? É. A gente devia ter passado uma redinha pegando das pessoas. Sendo da produção, tem que devolver, tem que devolver. Mas teve um vídeo, né, gente? Da galera do Rock in Rio segurando uma bolsa, assim, pra galera devolver. E todo mundo passando direto. Ninguém devolvi. Ah, minha filha, você vai pegar esse negócio de plástico? É de brinde. Eles têm essa grana, hein, galera? Ah, tem. Eles têm. Cris. E quem é Cris? Cris Martin. É que a gente... Beijo, Cris. Ah, é íntimo também, do Cris? Você também é? Eu também. Ai, que loucura. Gente, linda, adora filha a Apple. Beijo, Cris. Eu sempre assisto. Olha quem tá atrás de mim aqui, se não é ele. Gente. Ai, Cris. Exatamente. Rafael é fã de Coldplay e Jota Quest. Agora vamos pra quarta pergunta. Vai. Que é a seguinte. A Tati, no trabalho… Essa é uma pergunta que o Brasil quer saber, não sou nem eu. Isso aqui, quem escreveu o roteiro foram os brasileiros. Pergunta, a Tati, no trabalho, é do tipo que constrói cada programa de maneira igualitária? As pessoas sentam e falam, vamos discutir, vamos ver o que as pessoas acham? Ou é do tipo que sempre quer ficar com as melhores reportagens? Falar, deixa que eu faço essa! Ai, também não, eu sou humilde. Eu sou opção um, eu sou sim. É? É, eu sou. Vamos imaginar, a gente vai pensar no programa de amanhã. Vamos. Aí, eu chego cheio de ideias. Aí, eu vou virar e falar assim, nossa, você é muito boa. E se a gente pegasse a sua ideia e colocar mais isso daqui? Eu pego a sua ideia, às vezes eu posso colocar o meu jeitinho dentro dela. Tá tudo certo, eu não tenho esse problema. Mas e se eu quiser fazer essa ideia? E você também quiser fazer? Do seu jeitinho? Ah, a gente tá batalhando por uma? É. Aí, o diretor decide. E aí, diretor, quem é que você prefere? Quem é melhor, hein? Quem é melhor? Entendi. Mas eu vou ficar com um. Eu sou mais a um. Mas você prefere cobrir a abertura de uma pista de skate Carapicuíba ou o lançamento da nova novela das nove? Com certeza, o lançamento. Mas se me colocarem pra primeira opção, eu vou fazer de lançamento de novela. Faz seu nome, né, querida? Entendeu? É isso. Aí, às vezes, o lançamento de novela é Carapicuíba. É na pista de skate de Carapicuíba. Pode ser. Então tá bom, você constrói… Olha que bonito que tá escrito. Você constrói cada programa de maneira igualitária com os colegas. Sim. Vai caber na tela ali? Não sei. Se não couber, diminui a fonte. Deixa bem pequenininho, igual coisa de remédio, passando aqui embaixo, assim. Fechou. Próxima pergunta. Bora. Se você fosse condenada por um pecado… É aquele meme da pessoa dentro do Coisa da Polícia. Se a Mar fosse um crime. Se você fosse condenada por um pecado, esse pecado seria ser uma pessoa muito teimosa ou ser uma pessoa vaidosa. Qual dos dois pecados te levariam à condenação eterna? Eu acho que é a vaidade, um pouco. É? Eu tô falando, respondendo mais na minha vida pessoal mesmo, assim. A ideia é essa. É, eu acho que é a vaidade. Fala isso mexendo no cabelo. Eu não sou tão teimosa, assim. Mas vaidosa… Vaidosa eu sou. Em que momento você acha que você é mais vaidosa? Eu acho que… É porque a vaidade é além do que a gente tá vendo. Eu gosto muito… É que eu sempre associo com o Bruno, meu marido, tá? Bruno, meu marido. Adoro o carioca falando. O Bruno, meu marido. O Bruno, meu marido. Eu quero tudo do meu jeito. Sabe? Tudo daquele jeito que eu gosto. Mas não é teimosia, não? Não, isso é vaidade. É vaidade, é mais pra vaidade. Eu quero as coisas como eu quero. Como eu quero. Porque eu quero tudo muito assim. Eu quero você como eu quero. Já pensaram como essa música é uma mulher que tá falando, Paula Toler. É horrível, abusiva. Ela falando, tira essa bermuda. Eu quero você sério. Eu quero você sério. Eu vou transformar o seu rascunho em arte final. Só podia ser uma virginiana, né? Essa mulher. Bom, então tá bom. Você sabe todos os famosos signos deles? Infelizmente. Ele tem esse dom. Eu tenho... E eu sei dizer o que cada famoso tem daquele signo. Sério? Sério. Infelizmente. Essa é uma... Arací Balabanhã. Ih, peguei lá. Você pegou justa pessoa. Mas eu não sei. Mas fala outra pessoa, só pra eu me... Miguel, fala dela. Capricórnio, eu acho. Você é chotosão assim gostoso? Eu acho que é Capricórnio. Acho que ele é Cláudia Raia. Tá bom. E a Cláudia Raia é. Aí, ó. Junto com a Larissa Manoela. Porque eu já vi as duas falando. A gente é Capricórnio. Agora, os famosos de leão. Famosos de... Fala de leão! Fala de leão! Fala de mim! Você sabe, amiga, que uma vez eu tava saindo do camarote lá de Salvador. Aí, cinco da manhã, eu saindo assim já, torto. Aí, uma menina me puxou pelo braço e fez assim. Ela, mais torta ainda, mais bêbada. Aí, ela me puxou e fez assim. Fala de leão! E fez. Aí, eu fiz. Ah, minha senhora! Tem um monte de bicho de bicho astral. Me põe falar de leão. A Leone é assim, mas... Famosos de leão brasileiros. Murilo Rosa. Preta Gil. Preta Gil do meu dia. Do seu dia. Oito do oito. Oito do oito. Infinito do infinito. Desculpa. Que lindo. Depois dessa, a gente vai... É isso. Próxima pergunta. Só uma coisa que o diretor acabou de me avisar aqui. Miguel Falabella é Libra e eu sou uma farsa. Uma farsa. Descobrimos hoje. Boa noite. Mas é isso. Você sabe que eu não... Eu sou o tipo de pessoa que, em prova, eu sempre vou mal. Que a pessoa fala assim. Ah, você sabe fazer tal coisa? Sei. Faz agora, então. Eu começo a suar. Eu não faço. É, eu... A voz até... Sabe assim? Eu sou essa pessoa. Infelizmente. Sempre fui ruim em prova. Mas sou uma ótima pessoa na vida. E é isso que interessa. E um beijo pra todos os professores que quiseram me reprovar por causa disso. Próxima pergunta é o seguinte. O seu namorado... Vamos imaginar que você namora o Bruno. O Bruno, seu namorado, quer te pedir em casamento. Faz uma música de casamento, Rafa. Tram, 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 tram. Que animação. I and I every day waiting for you. Essa é linda. Não é sobre ter todas as pessoas do Brasil. Uma amiga minha pisciana casou. E a entrada dela foi A Bela e a Fera. Eu achei engraçado. Ah, sim, sim. Curioso, né? E ela não era bela. E o Lomander era fera. Aí, ó, vamos lá. Ele vai te pedir em casamento. Você prefere um pedido, assim, digno? Nunca fez isso, inclusive. Nunca fez? Não é sagitariana. Esperar isso aí de um sagitariano. Mas vamos imaginar o que ele vai fazer. Imaginei, imaginei. Ou vamos já dar esse ideia pro Bruno. É, fica aí, hein. Fica aí a dica. Você prefere uma coisa meio encantada. Vamos fazer no meio do parque. Aparece... That's how you know it. Flash mob? Flash mob! It's a beautiful night. We're looking for something down to do. O que é isso que você tá falando? Oh, baby. I think I wanna marry you. Gente, esses vídeos sempre me emocionam. Você prefere isso? Eu já vazei num flash mob no TV Xuxa. Como assim? Juro pra vocês, gente. Começou um flash mob na Xuxa. E aí, eu ficava cobrindo os bastidores, né? Quando eu comecei a trabalhar no G-Show. Que é onde eu fiquei muito tempo, até começar a aparecer na TV. E aí, eu tava lá fotografando. Aí, na hora que eles começam a fazer o flash mob, eu vaso e volto. Imagina ela assim, ó. Depois eu boto pra você. Você devia ter entrado na coreô também. Eu quase entrei. Se eu soubesse um pouquinho mais... É, só fingir. Se você ficar alegre, já aparece, já. Porque flash mob, geralmente, é qualquer nota. Então, é isso. Tá, encantado. Ele vai te pedir em namoro. Você prefere esse flash mob bom? Ou um negócio assim, você tá bebendo um vinho um dia, ele vira pra você e fala... Se a gente casar, hein? Qual que você prefere? Ai! Eu sei que a resposta pra Leão é a coisa do flash mob. Ah, mas eu tô pensando. Aham. Que pensa com o Leoninho no flash mob. É que hoje eu sou uma pessoa mais madura. Se ele me pedisse hoje, eu acharia tão romântico a coisa do vinho. Mas eu gosto que outras pessoas saibam do amor dele por mim. Se for um vinho, numa live do Instagram. Um vinho na frente da galera? Um vinho, por exemplo, na capa doce. Me coloca dentro de um balão, na turquinha. Olha que lindo! Olha que morena, é a morena, né? Mas eu gosto, por exemplo, eu sou do tipo de pessoa que falo... Vitor, te amo. Eu falo bastante, te amo. Só que você me responde tão bem. Também é muito pesado pra mim. Idem, não é pior? Lembra aquele filme? Alguém já falou Idem pra você? Aquele filme, o Ghost, que ela... Ele fala, o Patrick Swayze? Aham. Ele fala Idem. A ideia é, a Demi Moore reconhece que é ele falando no corpo da... É possível que ele fala Idem. Da... Eu adoro esse filme. Da Upgober? Porque ele fala pra ela, fala Idem, fala Idem. E quando ela fala Idem, ela reconhece. Você vê que o cara é tão... Mas em inglês! Em inglês. Ou é no traduzido brasileiro dublado? Não, no traduzido brasileiro. No Herbert Richards. No Herbert Richards. É? É, 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 é... Amapu. Não, qual que é? Salamu. Não tinha o outro? Alamu. 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 Amapu. Como é que é? Então, Idem. Idem. Não, Idem. Olha, se alguém fala Idem, mas eu sou do tipo que falo te amo. Aí você fala também. A pessoa fala eu também te amo. Eu também te amo, eu já gosto mais. Mas quando fala eu também, já te dá um gatilho. Eu também te amo. E eu gosto de exaltar o amor. Então eu gostaria que o Bruno... Ah, vamos flash mob, então. É flash mob, vamos te dancinha. É flash mob. Ela quer o flash mob, vai ser o flash mob. Você que tá pensando em fazer um flash mob, entendeu? Cuidado. Porque pra ficar ruim, é um, dois. É um estalo aqui, ó. É rápido. Mas saiba que se Bruno fizer um flash mob e ainda quiser chamar seus amigos, vai aparecer a vinheta de fim de ano da Globo. Mas amor, tá passado o flash mob, hein? Tá passado, hein? Tá passado o flash mob. Eu quero uma outra coisa tão grande assim. Pensa comigo assim, uma coisa enorme. Vocês estão gravando a vinheta de fim de ano. Aí, de repente, tá lá Tony Ramos do lado de Arací Balabanian. E aí, eles abrem e aparece o Bruno andando. Jamais ele faria. Por quê? Ele não faria. O Bruno, ela está te desafiando. É esse ano, é esse ano. Vocês casaram já? A gente casou só no cartório. Ah, então pode fazer pra ter um outro casamento. Pode, mas eu tenho medo. Porque tem aquela teoria, né? Qual é a teoria? Que depois que faz festa, casa e tudo mais, aí você para. É melhor não mexer. Não, eu fiz já faz tempo, já faz quatro anos já. E deu certo? Tô quatro anos já. Isso aí, no meio gay, é banda de ouro. Não, o quadro é bom, o quadro é bom. De quatro é ótimo. Bom, vamos pra próxima pergunta, então. Pergunta sete. Você recebeu uma herança. Ai, que delícia. Eu acho que essa... Inxalá, inxalá. Inxalá, muito ouro. Antes de começar, ela tava me perguntando o que eu faria se eu ganhasse na cena, né? Que acumulou outro dia. Que acumulou mais de 100 milhões. Eu acho, amiga, que ganhar na cena não deve ser tão legal quanto ganhar uma herança. Porque ganhar uma herança é assim, um velho morre. Uma velha morre. Uma pessoa, uma fatalidade. Uma pessoa morre, infelizmente. Às vezes, não é nem uma pessoa que você tem tanta intimidade. Mas do nada, alguém chega e fala, né? A gente fez o inventário, você tem 200 mil reais pra receber. Aí você faz... Meu Deus! Pera aí, fulano morreu e eu vou receber 200 mil reais à toa. Então, eu acho que é até melhor ser herdeiro, porque você não fez nada. E ninguém sabe também, né? Não é tipo, ah, teve o ganhador ali, cara... Ninguém sabe. Não mataram o homem lá que ganhou, entendeu? Tem que tomar cuidado. E ela me perguntou se eu trabalharia. E eu acho que sim. Mas eu ia ser essa pessoa que só trabalha com as coisas que quer. Ah, sim, abre empresa. E eu ia pagar meus próprios filmes, ia comprar... Quero fazer na musical da Broadway. Eu vou comprar dia estúdio. Eu quero ser a Wicked. Você quer ser Wicked? Eu quero ser Wicked. Meu sonho é ser erguido por um grande cabo de aço cantando de Fine Gravity de The Weeknd. Mas isso eu não vou fazer com... Não precisa. Isso aí o Luciano Huck faz no Lip Sync. Ai, gente, fala pra ele que eu quero ser erguido. Chamo o Rafael. Ligo sim, ligo sim. Mas vamos pensar em você. Vamos falar de quem interessa. Você recebeu uma herança. Você, na hora, você vai às compras. Você vai pensar, gente, quais são os luxos que eu quero fazer? A pradinha que eu quero ter? E eu quero ter esse carro? E eu quero não sei o quê? Ou você recebe, guarda no banco e fala... Jamais. 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 Essa daí eu posso responder direto. Jamais. Pão pras compras. Eu até ano passado não juntava nem dinheiro. Aí esse ano você pensou... Não, porque as coisas melhoraram um pouco. Aham. Exato. Também teve o negócio da coisa melhorar um pouco. Não é um absurdo quando a galera fala assim, você tem que guardar. Eu falo, amor, tem que guardar depois que eu... Depois que eu começar a ter. Lógico. Eu não tenho. Eu não tenho. E aí, quando entra, eu arranjo um gasto maior. E porque a gente quer manter nossos mini luxos, entendeu? Lógico. A gente quer morar legal. A gente quer ter aquele sofá que te, ó... Você deita. A cama. Um TVzão. Um TVzão. Um TVzão. Um home tite. Um home tite. Uma coisa assim. Um chuveiro bom. Um chuveiro bom. Gente. Chuveiro bom é coisa de saúde mesmo, gente. É saúde. É igual o colchão. É igual o travesseiro. Não, uma vez eu troquei meu colchão, eu falei, gente, não é possível que eu tava dormindo naquele outro. Exatamente. Não tinha porquê. Amiga, eu comprei um colchão, faz uns dois anos, um colchão que tem uma camada de gel em cima. É isso. Quando eu deitei a primeira vez, eu pensei, voltei para o útero. É isso. Olha que delícia. E eu, quando casei, que o meu grande luxo foi comprar o melhor chuveiro da loja. Eu entrei e fiz, eu quero o melhor chuveiro. Aí o Vinícius, não, mas chuveiro é muito caro, eu falei. Ah, mas chuveiro é legal. E esse chuveiro tá com a gente até hoje, cinco anos já. Então, eu não preciso daquele chuveiro que toca música. Eu queria esse, mas o Vinícius não deixou. Ele falou, pra que música? Eu falei, porra, o negócio tem MP4, aí o Vinícius. Bota do lado de fora o celular pra tocar. Ele falou, pega a JBL, coloca lá dentro. Bota ali pra tocar, é. Bota uma caixinha, não é não? E porque o preço, olha aqui, ó, vai pras alturas. E o chuveiro nem era tão bom. Isso que a gente percebeu. Mas eu queria, meu coração queria. Mas daí a gente comprou aquele que tem uma ducha em cima, uma do lado. Essa eu nunca experimentei. E a amiga é ótima. O Vinícius que é pequeno, o Vinícius tem seu tamanho. Sim, ele é pequeno. Vocês que são pequenos, esse do jato é excelente. Fica pra gente. Então pronto. É o que às vezes o chuveirinho serve pra mim. Depois que o chuveiro... Já é uma ducha. Já é a minha duchinha. Já é a ducha. É a mini ducha. Quando você e o Bruno casarem de novo, se eu disso acontecer, quando ele fizer o flash móvel junto com o Tony Ramos... Na vinheta da Globo. Eu te dou um chuveiro. Eu vou entrar e vou falar, eu quero o melhor chuveiro da loja. Ah, Bruno, agora a gente vai, olha, fazer festa só pra isso acontecer, tá? Exatamente, exatamente. Gente, mas eu e o Bruno, a gente comprou uma máquina de gelo. Cara, sensacional. Mas uma máquina... Então, Bielo Pereira, que já esteve aqui, também tem uma máquina de gelo. É maravilhoso. E eu achei incrível. É maravilhoso. Então assim... E a gente comprou de um casamento que acabou. A gente comprou no OLX. Vocês mandaram o benzer ou não? Não. Ah, mas que se foda, né? Já faz um tempo já também, tá bom certo. Já tomei muito drink ali. Você acha que um casamento vai acabar por causa de uma máquina de gelo? Não vai, né, gente? Não vai, gente. Se alguém chegar pra você e falar, eu vou terminar com você por causa da máquina de gelo, sabe que a pessoa tá admitida, porque isso ainda não existe. Mas assim, eu gastaria tudo, realmente. Na hora. Porque é muito bom, gente. Só se vive uma... E pensa, se é uma herança milionária, um dinheiro que você não imaginava... Não, é que você falou 200 mil, eu já até fiquei assim. Agora, imagina se você ficar mais. Pensa que é milionário. Não, pra mim é a herança de Mr. Diddy. Vocês lembram esse filme com a Dan Sandler? Não me recordo. Não me recordo também. Eu adoro a Dan Sandler. É que eu sou mais velho que todos vocês. Então vou ficar quieto. Eu conversei um dia desses com um menino que tem 21 anos. Eu achei que era com a Dan Sandler. Já pensou? Que sonho! Eu tava lá no show do Coldplay. Não, agora eu tava conversando com um menino de 21 anos. E ele nunca tinha assistido Miss Simpatia. Aí é complicado. Aí é complicado. Você passou a listinha pra ele, né? Não, eu mandei ele embora da minha casa. Que eu falei. E aí eu falei. Mas você sabe quem é Santa Bullock, né? Que é a Leonina. Falei, você sabe quem é Santa Bullock, né? Aí ele, sei. Amiga, a gente perguntou. No 11 de setembro, ele tinha dois meses. Não, ele tinha um mês. Que é leonino também. Ele tinha um mês no 11 de setembro. Aí eu fiz. Gente, onde você tava no 11 de setembro? Eu tava na escolinha da tia Lúcia. No prédio da minha avó. Desenhando, assistindo o desenho. Antes que eu estava passando na TV. De repente, pum. Que isso? Filme? Essa hora? E aí foi a situação toda. Então, você tava assistindo TV Globinho? Eu tava. Eu também estava assistindo TV Globinho. Aqui já, esse TV Globinho que foi morta pela Fátima. E, consequentemente, pela pessoa que tá do meu lado. Comecei o podcast te gostando. Agora gosto menos. Bom, então você gastaria tudo. Como eu também gastaria tudo. Vamos pra próxima pergunta. Vai. Qual música da Madonna, a maior leonina do mundo? Do mundo. No mundo. Não à toa, ela só faz clipe. Brasil é Suzana Vieira. Exato. E no mundo é Madonna. Entendeu? Mas é. Como é que no Brasil e no mundo? Como assim? Porque se ela é do mundo, ela é a maior de todas. Ela só perde pra Suzana Vieira porque o Brasil é um país à parte. Exatamente. Então fechou. É isso. E tem o Brasil. E ela é do mundo, a Madonna. Fala música, vem. Qual das duas músicas você acha que te define mais? Like a virgin. Touch for the very first. Uma coisa que assim, sou bonita. Você se beija. É, entendeu? Mas é isso, é um negócio. Mas você é uma coisa mais também. É o tanto quanto discreto, entendeu? Que eu tô aqui. Gostei. Ou você é mais... Come on, Vogue. Sabe assim? Ah, eu acho que eu vou divulgar. Vamos divulgar. Ai, que lindo. Ai, gosto, gosto. Uma coisa... Pá! Meio... Ai, ensaiada. Uma dança linda, descendo escadas com um grande look. E não é muito a nossa infância? É muito. Porque Like a virgin, não é muito? É demais. E vale lembrar que Madonna é tão leonina, que pra mim, a melhor entrada de Super Bowl é dela naquele trono. Nossa. Gigante. Ai, ela é naquele trono. Me coloca naquele trono, por favor. Exato. Vai, me carreguem. Ai, você tá no trono, Rafa. Eu tô. Ai, assim, olha que lindo. É isso. Rafael, qual das duas músicas você gosta mais? Ai, meu Deus. Ai, as duas são boas. Eu acho que eu sou do Vogue também. Do Vogue, né? Eu sou da performance, da caricatura aqui. Eu não falo inglês, mas eu sei cantar o rap de Vogue. Não vou cantar agora. Ah, não? Não vou cantar agora. Isso não existe, gente. Isso existe. É a mesma coisa que falar pra pessoa. Vou te contar um negócio, mas eu te conto daqui a pouco. Eu odeio quando fazem isso comigo. Eu adoro fazer com as pessoas. Que eu faço assim, depois preciso te contar um babado. Mas é que assim, você é o dono, eu não posso te obrigar. Mas assim, eu como convidada… Eu posso tentar. Posso tentar. Dá uma nota. Ré. Como eu me começo, eu nem lembro o ré. Gente, eu louvou. Ai, não tá, gente. Que vergonha. É, Greta Garbo, Anne Moreau, Dietrich and Demardio. É fácil, porque são nomes de pessoas, entendeu? Marlon Brando, Jamie Jean, On the Cover of a Magazine. Grace, Kelly, Hallow, Jean, Dietrich and the Magic Queen. Suzanne Vieira. Regina Cousine. Suzanne Vieira. Suzanne Vieira. E, não, aí tem várias coisas que agora fiquei nervoso. Não vou lembrar. Não, acho que foi bom. Nossa, eu não lembro. Muito bom. Muito bem, obrigado. Mas é isso, mas eu não falo inglês, mas sei o nome dessas pessoas. E uma coisa ou outra. É isso. Vamos lá. Isso, não, você vai. E por aí vai. E por aí vai. Ok. Ok. Vogue. Próxima pergunta. Se eu não me coloco limite, a vida não faz isso comigo. Quem tem limite é Estado. Exatamente. Município. Isso, quem tem limite é município. Quem se define se limita e quem tem limite é município. Nona pergunta. Você prefere um cargo de liderança? Afinal de contas, você sabe muito bem o que você quer. Então, é lógico que o trono tem que estar com a pessoa certa. Ou você prefere ter alguém que te indique o que você deve fazer? Ai. Não é o que você tem, é o que você prefere. É o que eu prefiro? É. Uma vez, a quiróloga... Quiróloga? O que uma quiróloga faz? Lemão. A quiróloga da Xuxa. Eu fazia o programa da Xuxa, né? Que interessante. Eu fui fazer uma entrevista com ela, eu esqueci o sobrenome dela, Regina o nome dela. Aí, na hora da entrevista, ela falou, posso dar uma olhada na sua mão? Eu falei, pode, eu vou perder essa consulta grátis? Lógico que não. Toma aqui. Aí, ela falou assim, você vai liderar, tá? Você vai falar para muitas pessoas, ela disse. Olha que loucura. Olha que loucura. Loucura com doideira, tá, gente? Loucura com doideira. Loucura com doideira. E aí, eu sempre gostei, eu sempre fui aqui, realmente, a liderzinha. Eu tenho uma amiga, especificamente, que ela fala, ah, só fazem o que a Tati manda. A Tati diz que é a líder do grupo. A abelha rainha. Ela é a abelha rainha. Só que eu passei minha coroa, agora que eu vim para São Paulo, deixei lá com elas. Elas que se virem lá no Rio de Janeiro. Exatamente. Mas eu gosto do cargo de liderança, mas hoje em dia, eu tenho uma função onde as pessoas mandam em mim e me orientam no que fazer e eu acho ótimo também. Mas eu vou com a liderança, né, galera? É, se eu posso escolher, né? Se eu posso escolher, né? Por que não? O que vai me dar mais dinheiro? Eu sempre respondi a alguém, até quando eu resolvi abrir o Deboche Astral, larguei tudo o que eu fazia para me dedicar a uma escolha. É bom, conta pra mim. Então, você sabe que depois que eu comecei a fazer isso, eu adoro quando alguém me diz o que eu tenho que fazer. Eu adoro quando eu chego num rolê, eu não preciso fazer nada. A pessoa chega e fala, ó, o roteiro é esse, a maquiadora vai fazer o que ela quiser. Não é você que tem que ligar, pedir, fazer, mandar? Não, a gente vai mandar um carro pra sua casa, a gente vai pegar. Aí eu chego, tá tudo pronto. Ah, então, posso mudar? Tô gostando da segunda agora. Não, não, isso aí pra gente é interessante você ter escolhido a outra. Vai custar caro também, né? O quê? Tem essa vida aí. Que vida? De me levem. Eu acho que custa mais caro a outra. Você tem que pagar quem te leva. Não, então, porque aí, se você, por exemplo, quem te contrata, a Globo te contrata, é a Globo que vai pagar, entendeu? Ela tá te pagando o salário, você chega lá e você só tem que fazer o que te mandarem, o que te indicarem pra fazer. Então, isso ter o lado bom, porque a vida fica mais fácil, entendeu? Mas o lado bom de você poder comandar e liderar é que as coisas são do seu jeito. Você já falou alguma coisa? A sua equipe tá aqui, ela pode responder também. Eita, nós. Olha, eu queria fazer entrevista. Vamos lá, vamos lá. O Rafa pode me ajudar. Você já virou e falou assim, mas eu quero assim. Não, nunca fiz, nunca fiz, né? Não, nunca fez mesmo. Eu já fiz assim, já tipo, quando eu sei que alguém precisa decidir. E aí, eu falo, mas eu prefiro que seja feito dessa maneira. Quando eu sei que eu tenho esse poder. Mas é um negócio que é tipo, eu nunca coloco numa discussão, eu não vou calar que você tá rindo, eu faço isso aí? Não, não. Porque o Rafael começou aí, você que tem questão dessa pergunta, o Rafael que trabalha diretamente. Não, não, o Vitor é fácil, porque assim, ele também é super moldável, né? No sentido, quando a gente tem uma diária grande, de gravar um vídeo de cena, 12 cenas, coloca essa bicha numa banheira fria, nas sete horas da noite, no dia mais frio de São Paulo. Ele só vai, ele fala assim, confio em vocês, ok. Ah, isso é bom. Tem que dar nessa água. Eu aceito tudo. Ai, um bom chefe, cara. Então, só que daí, esse é o lado bom. Vamos pegar aqui o pulo do gato. Como eu aceito qualquer coisa que as pessoas digam… As pessoas acabam abusando! Não, não, eu não deixo, eu tenho os meus limites. Não, mas aí, qual que é o pulo? Na hora que eu quero fazer alguma coisa… Eles aceitam. Eu tenho pontos com todo mundo, eu entrei numa banheira de gelo. Eu fui na banheira gelada, eu fui sem aquela o quê? Senhora, se eu fizer uma lista das humilhações que o Deboche Astral já me fez passar… Ele já desmaiou em cena. Eu já tomei um ossobuco na cara. Eu tomei um ossobuco. A gente gravando, os signos cozinhando. Eu não acredito. Aí, o diretor virou pro cara do meu lado e falou, ó… A cena é bonita, vocês estão cozinhando. Era câncer, vocês estão cozinhando. Aí, você vai pegar esse pedaço de carne e vai dar na cara dele. Eu pensei, tá bom, um pedaço de carne, tá tudo bem. Só que compraram uma carne barata, porque a gente não tinha dinheiro. O vídeo todo custou 150 reais. Era um ossobuco. A gente chama de ossobuco, mas na verdade, era aquele… Que parece de desenho animado, que parece um mapa do Brasil. E no meio, tinha um osso que ninguém tirou. Lógico que esse osso foi meio na cara da bicha, aqui, ó. Era a primeira cena do dia. Era a primeira cena, amiga. Assim que ele deu na minha cara, eu fiz a cena até o final. Isso está no Deboche Astral, vou deixar até o negócio aqui, o card. Mas eu tive que esperar pegar um negócio de gelo, colocar. Porque na hora, bateu, eu terminei a cena, eu ganhei uma bolota aqui, ó. Querido, você pode tudo agora. Você acha que eu não posso chegar e falar, eu prefiro desse jeito? Já tomei um ossobuco na cara? E isso… Não, e é muito engraçado, né? Eu já tomei um ossobuco na cara. Não é ósse? Você acha que só você sabe fazer drama, amor, da sua escola? Eu também sei. Vamos pra última pergunta. Vamos! A última é a seguinte. Em uma situação de injustiça com alguém que você não conhece. Desconhecidos. Já até sei. Você passa reto, senão o problema é meu. Ele que se cuide. E aí, cada um, cada um… Ou você interfere na hora, porque… Querido. Na hora… Na hora. Não aguento, não me seguro. Eu quero sempre me envolver. E o Bruno fica, para, Tati. Para. Eu falo, não, Bruno. Pelo amor de Deus, o que é isso? Começa a falar alto do próprio lugar pra ver se… Outro dia, gente, na rua, tinha um cara estacionado e o outro. Aí, o cara de trás foi sair do carro, tava dentro do carro. O cara estacionou aqui, ó. Pum, estacionei. Lindão. Uhum. Só que aí, o cara de trás falou, você encostou em mim. Sendo que o cara não tinha encostado. Entendeu? Aí, eu tava do lado, indo passar com o meu cachorro. Eu vi a situação, só que eu não vi 100%. Aí, o porteiro do prédio virou e falou assim… Não, gente, ele nem encostou o carro. Esse cara tá fazendo esse escarcel todo. Eu falei, então você trata de falar que você viu, que você é testemunha? Aí, ele virou e falou assim, não, não vou falar nada. Eu falei, ô, não bateu, viu? Não bateu. Eu nem vi 100%. Mas eu confiei no porteiro, vi um pouco. Achei o cara bem babaca, falando com o outro menino. Aí, o cara olhou e falou o quê? Porque era um carrão contra um carrinho. Ah! Um clássico brasileiro. O do carrão é o que tava falando que tinha lá, óbvio. E, gente, eu chego a ficar… Sabe quando a saliva vira água? Sei, sei. Que ela vira aquele pré… Antes de você vomitar, eu fico com essa coisa. E aí, eu não aguento. Arroba o barraco, aí, às vezes, eu lembro. Figura pública, galera! Galera, eu tô na televisão todo dia! Esqueci desse detalhe, caramba! É que é por isso que a galera te conhece como Tati Quebra Barraco. É você mesmo, exatamente. Gente, isso é muito bom, né? E eu fiquei aqui, eu pensei em brincar com o seu nome misturado ao nome da Tati Quebra Barraco. Só que Tati já é Tati Quebra Machado. Eu tenho Machado! Eu tenho Machado na mão. Tenho Machado, amor. Tenho Machado no nome, você acha que eu não tô preparada? Mas, com certeza, eu odeio injustiça. É uma coisa de leonino também. E faz muito parte da minha personalidade. Não suporto, não suporto. Você pode falar isso? Você é mais emocionada? Eu não suporto. Ou mais forte. Isso. Eu não suporto! O que você não suporta? Injustiça! Não suporto injustiça! Injustiça! Você acha que eu resolvi? Não, mas a gente... Agora, o pesão do rolê, Bruno, meu marido, é preto, né? As situações que eu já passei com ele, eu não desejo pra ninguém. E eu não aguento. Falo, armo o barraco e tudo mais. É isso, é sobre isso. Drop the mic. Mas é que é isso também, né? A gente que... Eu também sou casado com homem preto. É a gente que casa com uma pessoa preta. No Brasil, a gente também tem que ficar ligado. Porque senão, fica uma coisa. Eu me importo tanto com você, que é lógico que eu vou perceber quando alguma coisa estiver acontecendo. Com certeza. É lógico. A gente foi viajar agora pra Grécia. E Vinícius, um homem lindo. Que usa crópede. Porque ele quer, pode, gosta. E ele usando crópede. E os homens rindo da cara dele. Ah, não. Amor, a gente na Argentina, porque a Argentina também, super preconceituosa. A gente andando em Buenos Aires, as pessoas rindo do cabelo dele. Eu quase voei numa mulher. Eu olhei pra uma mulher e fiz assim, ó. Que que foi? Bem em português. Que em português todo mundo entende. Que que foi? Lógico. Mas daí, eu acho que é isso. Acho que a gente, quando casa com uma pessoa preta num país racista, num lugar racista... Mas, Vitor, nossa, é muito revoltante. Eu já fui pra dentro de uma loja. E como um bom casal, eu vou pra parte feminina. Ele vai pra parte masculina. Depois a gente se encontra com o que a gente gostou na loja. Quando eu entrei no corredor da loja, o Segurança recebeu uma mensagem no rádio dele. Que tava aqui meio que no ombro. Atividade. Atividade no rapaz de casaco vermelho. Só tinha eu e o meu marido dentro daquela loja. E ele de casaco vermelho. E ele de casaco vermelho. Eu, pra fazer digital de prédio, sabe? Digitalzinha de prédio em portaria eletrônica. Eu me apresentei e falei, ah, Tati Machado, meu dado tá aí. Todo o seu do apartamento tal. Ah, quem te acompanha? Meu marido, Bruno Monteiro, tá aí também. Só um minutinho. Quando volta, ela pede. Você pode me ver o documento do Bruno Monteiro? Aí você fez um pedido o meu? Aí eu perguntei na hora. Eu falei, mas por que você não tá pedindo o meu? Eu que tô te interfonando. Ah, é nesse detalhe. É no detalhe. Ódio. Aí eu aguento. Imagina que a Leonina não ia também. Aí a fera vem mesmo, gente. Vem, vem pra defender. A Juma aparece na hora. E é bom que todo mundo saiba, inclusive você, que você é 80% Leonina. Ótimo. Tá bom, tá vendo? Tá ótimo. Se você é 80, respondendo assim. Agora, quando as pessoas começarem a falar que você é Leonina, você fala, amor, 80%. Mas, gente, esse negócio de é culpa do signo, que é o próprio nome aqui do programa. Exatamente. Eu acho que Leão é um dos que mais coloca realmente a culpa, né? Lógico, jogando o cabelo. É que eu sou Leonina. Faz drama, eu sou Leonina. É debochada, eu sou Leonina. Mas é sempre, você sabe que eu sinto que é uma coisa que tem gente que bota a culpa pedindo desculpa pra você. Ai, desculpa, é que eu sou canceriana. No caso do Leonino, não. É que eu sou Leonina. Ah, você não tem desculpa antes, é verdade. Não, não tem desculpa. É tipo assim, não, eu só vou pedir desculpa quando eu errar, né? E que é raro. Exato. Eu só me enganei uma vez, que foi quando eu achei que tava enganado. Exatamente. 85%, gostei. E a partir desse momento, que a gente sabe que você é 80% Leonina, eu preciso dizer que a nossa conversa vai continuar maravilhosamente, como ela já está rolando. Muito obrigado, convidadas que rendem. Porém, não é a gente quem decide como essa conversa continua. São as cartas do destino. Tati, essas são as cartas do destino nessa arte maravilhosa. Sempre agradecer aqui de estúdio por ter arrasado nas artes. Você que ouve a gente nas plataformas digitais, por favor, assista pelo menos um dia no YouTube, só pra você falar assim, gente, os meninos são muito chiques. Olha essas artes maravilhosas, a gente tem que comercializar isso. Essas cartas, amiga, aqui atrás, a gente tem palavras que representam leão, de uma maneira aí geral. E hoje, assim, uma coincidência, hoje a gente tem duas… Deixa eu pensar. Ah, não vou nem falar que são dois defeitos e uma qualidade, mas uma palavra é pior que as outras duas. Que palavra você acha que vai estar aí? Chuta alguma. Ah, é, vamos lá. É, sobre leoninas, leonino, vaidade, luxúria. Luxo! Luxúria! Rapaz! Ego. Ego. Drama. Drama. Vamos ver, então, você vai escolher sem saber, e a gente continua o papo a partir disso. Ah, as três são lindas. Vou te mostrar, então, as três assim. Ah, são lindas. Eu quero essa, da unha grande. Então pode pegar, virar e mostrar pra nós. Vaidade. Olha lá, se não acertou. Vamos ver aqui, então, vaidade. Você tava falando que você se considera uma pessoa vaidosa. Inclusive, eu achei maravilhoso que você começou dando uma leve explicação sobre vaidade, que eu acho muito bom a gente relembrar. Que não é a beleza, cuidar o cabelo. Que vaidade não necessariamente tá ligada à estética. Também está, né? Mas existem outros, porque tem gente que você olha e a pessoa, ela parece um pouco relaxada com relação à própria imagem, mas é muito vaidosa, muito vaidosa. Você acha que a vaidade, no seu caso, ela aparece mais no trabalho? Quando você olha e faz assim, deixa eu colocar o meu talento em ação. Porque isso também é uma vaidade, né? Vaidade não necessariamente é uma coisa ruim. Mas onde ela aparece mais? Eu acho que a gente tava falando de não necessariamente ser uma coisa que você... De roupa, cabelo. Mas no trabalho, esse lado, eu aprendi muita coisa. Então, dá pra falar da vaidade por esse sentido também, pra mim. Do que você aprendeu? Porque, por exemplo, quando eu fui chamada pra aparecer na TV pela primeira vez, eu sabia que tem a coisa da diversidade. Eu sou uma mulher gorda, ali na TV, no canal mais famoso que a gente tem no país. Na América Latina, o terceiro maior do mundo. Conhecida internacionalmente. Eu falei, eu sei que eu vou estar ali representando outras pessoas. Aí, quando eu comecei a experimentar as roupas com as figurinistas, eu falava, cara, eu quero mostrar que eu sou bem resolvida e tudo mais, que eu tô feliz com o meu corpo. Mas eu não tava 100% feliz com o meu corpo. Então, eu tava querendo, às vezes, entregar uma coisa que eu não conseguia. Eu não conseguia ainda achar a minha identidade. Que, tipo, então, se você começa a ver os meus vídeos lá do comecinho, eu usava saia pliçada. Uma coisa que até me deixava com um corpo maior e menos desenhado do que ele é. Então, por exemplo, eu tenho a cintura mais fina. Eu sou gordinha, mas eu tenho a cintura mais fina. Então, eu adoro usar macacão hoje em dia. Fica bem encaixadinho aqui, assim, né? Fica certo, meu Deus do céu, como é lindo. E aí, hoje em dia, eu gosto muito disso. Descobri que eu me adoro de babyliss, que é como eu tô hoje, com um pouco de cabelo ondulado. Começar a descobrir esse lado da vaidade foi interessante. E foi... Eu sempre atribuo muito às figurinistas e à equipe de caracterização da Globo. Porque eles que foram testando... E é muito bom, né? A gente sabe que é uma empresa... Que rica, né? Pela aí é um negócio do dinheiro, parece que rola. É uma empresa que tá um pouco... É feliz. Isso aí não precisa reclamar. Então, eu pude ter acesso a mais roupas que eu não teria por ser uma mulher gorda. E aí, o que eu faço questão hoje é de usar... A maioria das roupas que eu uso são de lojas de departamento, que você encontra aí em qualquer lugar. Porque eu quero mostrar que você... Às vezes, as pessoas me perguntam... Ai, mas de onde é essa sua roupa? Eu falo... Cara, essa roupa é de tal marca. Fica muito mais acessível pra pessoa gorda. E muitas vezes, a gente fica... Tem muita moda plus size aí, que não veste estiloso. Uma roupa largona, umas coisas assim que não desenha seu corpo, não te exalta. Então, esse lado da vaidade... Te ajudou muito. Me ajudou muito. Então, eu realmente... Primeiro, eu sempre falo... Eu nunca sofri nenhuma pressão no trabalho. Ai, emagrece, garota. Acho que você precisa emagrecer só um pouquinho. Acho que você tem que fazer isso, aquilo. Não. Nunca fizeram isso. Nunca passei por isso. O que eu pensei é... Eu sei que eu tô indo pra esse lugar. É... Eu sei que eu sou... É difícil de você ver na TV ainda uma mulher gorda. Eu vou aproveitar esse lugar pra mostrar que eu não preciso ali estar falando sobre assuntos que são relacionados a gordos. E nem precisa estar com uma roupa discreta. De uma roupa discreta, ou menos colorida. Exatamente. E aí, esse lado da vaidade, pra mim, que sou leonina, isso foi muito gostoso. Porque eu digo, meu armário ainda tem muita roupas pretas e tudo mais. Mas hoje em dia, eu amo usar rosa. Eu tô toda de colorido aqui. Talvez, se fosse um tempo atrás, eu não estaria. Eu não colocaria um brincão. Eu não colocaria um salto alto. Eu me apagaria muito mais. Então, esse lado da vaidade, casou bem. E eu, como a boa leonina, gostei. Então, isso foi muito legal pra mim. Agora, o outro lado da vaidade, de vaidade do trabalho mesmo. Eu sempre tenho isso na cabeça. De, ah, eu sei que eu vou lá pra fazer o melhor. Vou arrasar. Ah, Tati, você só tem três minutos. Fala no meu ponto aqui. Tati, olha, caímos com metade do seu conteúdo. Temos três minutos. Eu falo, eu vou fazer desses três minutos os melhores. Os melhores três minutos. Pra olharem e falarem. Caramba, era pra ter cíguo dos cinco. Entendeu? Exato. Se fosse cinco, nossa. Se fosse cinco. Gente, a confiança leonina. E assim, ó. Eni Reto e não ganhou o Oscar. Chegando, cantou uma música e ganhou o Oscar. Você acha que eu não posso ganhar isso com três minutos no encontro? Mas é um trabalho difícil a peça, porque às vezes eu tenho muito conteúdo, eu quero dar muito conteúdo e eu tenho que sintetizar muito. E aí é um trabalho muito difícil. Mas é melhor pra leonina do que pra um geminiano. É, talvez o geminiano vai ficar mais na dúvida. Exatamente. Mas você sabe que você tem uma coisa falando, eu entrevistei a Preta Gil ano passado, que também é leonina, do dia 8 de agosto. Infinito do infinito, sempre tem que fazer essa pausa, a gente sempre faz. Isso eu vou deixar pra ela falar, porque eu não vou ficar aqui falando ego de ninguém. Aí, ela falou a mesma coisa, que ela começou a perceber que muitas mulheres se inspiravam nela também, tinham ela como uma referência. Pô, uma mulher preta, gorda, que tá ocupando seus espaços. Há quanto tempo, né? E ela falou que a partir desse momento, o fato dela… Ela deu essa mesma resposta, que o fato dela ser leonina a ajudou. Sim. Porque ela começou a pensar, tá, então eu quero que essas pessoas também se inspirem numa mulher maravilhosa, e eu sei que eu posso ser. Exatamente isso. O empoderamento é uma vaidade, né? Você falou muito desse lugar de você estar ocupando um lugar de entretenimento e tal. Porque até então, na televisão, a gente tava acostumado em ver um corpo gordo no humor, por exemplo. É, mas eu ainda não… Isso também pega comigo, porque eu sou uma pessoa que leva um conteúdo mais alto astral. Eu tenho essa coisa do meu humor também, que eu jamais vou tirar. Tá no meu DNA, mas eu sou uma pessoa que se tiver que falar sobre qualquer assunto, eu tô ali pra falar sobre qualquer assunto, sabe? Mas o meu DNA vai ser sempre essa coisa mais feliz e bem-humorada, mas não porque eu sou uma gorda engraçada, entendeu? Mas antigamente, né, uma pessoa gorda não só seria utilizada só como engraçada, mas só pra ser a chacota de pessoas gordas. Cláudia Gimenez, não está de baixo. Como faziam, né? Se a gente listar as minorias que eram acabadas, entendeu? Dentro da maneira como se fazia entretenimento antes. Isso aí, ainda bem que a gente tá em 2022 e evoluímos tanto, né? Não à toa temos Tati Machado na televisão todos os dias. O Brasil ganha com isso, meu amor. Obrigada. E você também. Agora, saindo lá do profundo, que é isso, a gente tá lá bem profundo. A gente vai, a gente vai aqui. Vamos aqui pro raso? Vamos brincar uma coisa. O raso eu gosto também. É. Quando você vai sair? Quando você vai sair, eu vou dar um close. Vou lá na lapa, sambar um pouco. Você também vai muito na vaidade? Coloca uma maquiagem, pensa num brinco? Hoje em dia, eu já, eu me arrumo mais. Depois que eu comecei a ser uma pessoa mais conhecida, eu me preocupo mais com a minha arrumação. Mais do que antes. Mas talvez porque eu me ame mais do que eu me amava antes. E eu gosto muito do processo de me arrumar. Muito. Lá em casa, já sabe. Uma hora, uma horinha, assim, pra eu fazer um cabelinho ok. Botar um delineado colorido, que é o que eu gosto. Um batonzinho, um corretivo. Uma hora? Uma hora eu me arrumo. Uma hora, se eu ligar pro Bruno agora, ele vai... Pode ser, talvez ele fale uma hora e vinte. Mas, uma hora. Mas você vai falar, em uma hora eu tô pronto. Em uma hora eu tô pronto. E às vezes tem vagas pontuais, né? Tipo, por exemplo, eu sou muito conectado com o meu cabelo, né? Às vezes eu não posso até sentar com uma make interessante, ou com um look interessante. Mas se o meu cabelo não estiver armadinho aqui, eu fico... Ai, tô tão feinho. É. Gostei. E é ótimo, né? Porque eu ouvi a Tati falando, né, Rafa? Isso é muito interessante. Porque a gente, eu e você, a gente também viveu esse processo de, de repente, né? Numa outra esfera, né? Mas de, de repente, em algum momento a gente se olhar e falar, pô, sou bonito, né? Isso aí, né? É. Eu posso usar mais. Eu tinha essa coisa muito de usar umas roupas muito discretas pra ninguém perceber que eu sou gay. Aí, a partir do momento que eu me libertei disso, aí eu penso, tá, eu vou usar uma roupa discreta? Se eu quiser, não porque eu acho que alguém precisa pensar. Então é isso, eu posso usar um moletomzão. Eu posso usar, mas eu só vou usar se eu quiser. Se eu quiser usar um cola rosa e sair por aí... É isso, cavado. Na Grécia, eu não faria isso de novo. Mas aqui em São Paulo, eu faria. E você, você quando vai sair, vai se arrumar, a roupa, cabelo ou maquiagem? Ou o todo? O que você vai dar mais atenção? Igual o Rafa, assim, que tem a coisa do cabelo. Eu hoje... Ah, eu acho que é muito combo. Eu escolho a roupa primeiro, não coloco a roupa, nunca faço o meu cabelo e a minha maquiagem com a roupa, porque eu sujo. Ah, então... Escolheu a roupa... Porque senão vai acabar com a minha vida. Exatamente. Porque daí tem que escolher tudo de novo. Sujar e eu não tenho a capacidade de escolher de novo, aí vai ser horrível. Aí escolhi minha roupinha lá, faço o cabelo, porque se eu fizer maquiagem antes do cabelo, eu vou ficar suada, porque isso aqui é um cobertor, né? É muito cabelo. É um cobertor, né? Ah, eu vou ficar suada. Aí eu falo, não, vou fazer primeiro isso. Então eu vou nessa ordem. Mas hoje em dia, o que eu acho que eu mais gosto é o cabelo. Que é muito... Gente, é muito doido. A maturidade, ela é muito louca na vida. Porque eu sempre fui o terror do salão de beleza. Porque o meu cabelo era enorme e sempre muito cheio. Então eu queria fazer uma escova, às vezes eu tinha vergonha, porque aquela pessoa, ao invés de fazer três escovas em alguém, ia fazer uma em mim, entendeu? Então eu sempre tinha essa dificuldade. E outra é, eu sou uma menina sardenta, né? Eu tenho muita sarda. Então apesar de hoje em dia a maquiagem tampar um pouco, ela vai absorvendo, vai aparecendo um pouco mais, eram coisas que eu já tentei tirar. Eu passei, eu fiz vários tratamentos de ácido pra tirar. Fiquei quase sem nenhuma. Primeiro sol que aparecia assim, Edward Cullen. Crepúsculo. Primeiro sol que aparecia, minhas sardas... Apareceram de novo. Então, lá em casa, minha mãe, meu irmão, olhos verdes. Então eu falava, gente, eu tenho 1,50m. Sou canhota. Gordinha. Cabelo cheio. Sardenta. Eu falava, que isso, galera? Porra, por que que não me deu uma altura, alguma coisa assim? Mas hoje, o meu pacotinho, eu tô muito feliz. Aí hoje volta. Sou gordinha, sou sardenta. E é isso. Tenho cabelo cheio. É isso. Eu acho que essa, até quando a gente fez um vídeo que era, se não me engano, o que eu aprendi com cada signo, um negócio assim. E eu falei que uma coisa boa de se aprender com leoninos é olhar pras próprias características e não ficar buscando, ai, isso não vai ser aceito em tal lugar, ou isso é ruim pra tal pessoa. Ih, amor. É engraçado que eu não fui uma adolescente gorda. Eu fiquei gorda de adulta. Então, quando as pessoas me procuraram, eu estava falando das pessoas procurarem a gente, e falarem que se identificam de alguma maneira, eu recebi a mensagem, nossa, Tati, me identifico muito com você. Eu falava, cara, é muito doido alguém se identificar comigo, porque eu não fui uma pessoa que sofria beça durante a minha adolescência, por ser gordinha, uma criança gorda. Mas eu sempre me achei a mais gordinha do grupo, a mais feinha do grupo, a mais desarrumadinha do grupo. E aí, hoje em dia, eu vejo foto quando eu tinha 18 anos, junto com as minhas amigas, eu sou a mais magra delas. E aí, eu não me reconheço. Eu falo, caraca, garota, como pode? Como pode? Mas sempre, ainda assim, fui muito bem resolvida comigo. O fato de eu ter ficado gordinha, tá tudo bem. Se eu quiser emagrecer, porque eu tô com algum problema de saúde, ou porque eu tô afim de uma emagrecidinha, eu vou emagrecer, cara. Se eu não quiser também. Se eu não quiser também, tá tudo bem, tá tudo certo, vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Já não sei. Zagalo, Leonino também. Um beijo. Ah, eu chutei, mas deve ser. O Vitor, olha, não. Eu chutei, eu tenho Mercúrio em gêmeos. Esse, você fala o negócio de deboche, você faz esse tipo de coisa que a pessoa acredita, sabia? Acredita. Mas eu assumo, às vezes, que eu não saiba. Que eu não saiba. Que eu não saiba. Eu assumo mesmo, assim, porque eu jogo umas verdadeiras e umas fake news e a pessoa aí faz na internet que eu não sou jornalista, entendeu? Então, eu não preciso fazer isso. Fala que vocês vão ter que me engolir também, então. Vocês vão ter que me engolir, porra! Eu inclui um porra que vê um negócio roco, Regina Roca. Amo. É uma outra referência. Parece ser minha mãe. Sua mãe parece ser Regina Roca? Não, a voz, às vezes, minha mãe lança uma voz melhor. A sua mãe é uma senhora fumante carioca? Com certeza. Como todas as senhoras de 50 anos cariocas. Ela mesmo. Suzana Vieira é fumante ou não? Não, a vi fumando não, acho que não. Mas talvez já tenha sido, né? Ó, Zagala é Leonino mesmo, o diretor falou. Você tá brinchando. Muito bom. Não foi um chute, é que eu já sabia. Ah, entendi. Joguei umas fake news. E, amigo, uma última pergunta, assim, bem rasa, antes da gente ir pra outra coisa. Nossa, minha calça toda amassada. Mas é isso, vou dobrando a perna. Não dá pra perceber no vídeo. E você que tá ouvindo, nem vai saber de nada. Você paga caro em roupa? Não. Não paga. É isso que você tava falando da loja... De departamento. De departamento. Não cheguei nesse momento ainda. Você paga caro em quê? Que você fala, eu não ligo de pagar caro... Bebida! Bebida! Eu saio pra festa, gasto a luz, o gás, a conta de telefone. Eu fico rica. Se sex on the beach, em sex on the beach, meu amorzinho. Olha, na hora. Eu fico rica na hora. Isso eu gasto. Mas eu gosto... Hoje em dia, sabe o que eu tô percebendo? Que loja de departamento tá caríssima, né, galera? Caríssima. O olho da morte. Tá muito caro. O olho da cara... Só que como eu sempre... A voz da morte. Não, calma. O que que é o... Ela tá tentando responder a sua pergunta. Oh, desculpa. Eu fiquei perdido no olho da morte. Não, eu quero dizer que como eu sempre tive dificuldade pra encontrar roupa, loja de departamento te dá aquela flexibilidade. Gordinhas, vamos entender, que você tem a sua liberdade de ir e vir sem ninguém ficar... Só te oferecem um cartão. Isso aí. Mas assim, você tem a liberdade de... Ah, experimentei 70 roupas. Não gostei, experimento mais 70. E você tem um pouco de tudo. Aí isso me deu. Mas aí hoje eu penso, gente, eu acabei de gastar nessa jaqueta o que eu poderia ter comprado numa loja de marca. Por que que eu não fiz isso? Mas é mais o costume mesmo. Mas ainda não gasto dinheiro. Eu gasto dinheiro com roupa. Mas assim, com várias, entendeu? Gasto um dinheiro e aí vem quantidade. Quantidade. Depois que inventaram a Shen também, né? Não comprei nada ainda. Eu também não. Mas todo mundo compra. Todo mundo compra aquele saquinho. Eu sou deus pra ter aquele saquinho pra guardar a calcinha. Ah, amiga, aquilo parece perfeito. É maravilhoso. Mas pra mim, o sonho de adulto é ter aquele negócio que você faz... E deixa tudo a vácuo. Nossa, cabe tudo na mala. Eu vi ontem, tava R$229,90. Gente, onde? Mas aí não vem o saco. Numa loja. Vem só a máquina. Que é essa máquina que possui o saquinho. R$229,90. Você... Hã? Eu não comprei. R$229,90. Tava a máquina. Pô, depois me mandou o link. Tu achou barato? Não é, não? É uma máquina que vai fazer... O meu sonho é de edredom, sabe? Nossa, que lindo. A vida da zona de casa, ela gosta. Ela gosta. Pegar aquele edredom cheiroso com a nação de... Você que tá ouvindo e não tem aí 30 anos, sabe que a partir dos 30, fala assim... Ai, você quer comprar uma bolsa? Você fala, amor, já viu o edredom na zela? Aí você joga, entendeu? Eu não vou jogar uma prada. Mas eu quero uma prada. Uma pradinha? Pra convidar com a minha roupa de loja de departamento. Ah, amiga, então vou te passar um link depois que alugam essas bolsas. Isso é ótimo, amiga. E aí você pode, cada rolê, ter uma prada diferente. De acordo com o seu look. De acordo com o seu look. Mas você viu a declaração do Zeca Pagodinho? Qual que foi a declaração? Ele falou que ele comprou roupas falsificadas de marca. Aí eu acho que foi a filha dele, eu posso estar inventando uma fake news. Ela virou e falou assim... Pai, ou foi a neta, não lembro. Falou, você fica usando roupa de falsificada, não faz isso. Mas você tem dinheiro pra comprar uma roupa, pô, a roupa mesmo de marca? Ele fala, minha filha, Zeca Pagodinho. Você acha que alguém vai olhar e falar que eu gastei seu 20 reais lá em Madureira? Não vai, entendeu? Tem isso. É, tem isso. Então agora, você pode usar o que você quiser. É, mas eu vou pegar esse link aí das roupas de marca. É, foi a Bielo que me passou. E a Bielo também me contou que tem gente que tem verdadeiras e fake news. E a pessoa usa, porque aí você não sabe, entendeu? Aí no final das contas, você pode comprar duas... Verdadeiras pra ter um monte de falsa e hoje... Não, e é aquela falsa, gente, que já custa caro pra caramba, né? Tem a falsa falsa, que você olha assim... E tem aquela falsa, você paga... É 13 mil, tudo bem. Mas você paga 2 mil pra comprar a falsa. Exatamente, entendeu? Não, você que tá ouvindo, assistindo, não compre coisas falsificadas. Por favor. Isso é ilegal. A gente tá falando aqui, teoricamente, as coisas que podem fazer, de repente, um negócio que eu nunca faria. Vamos pra próxima carta? Vamos. Aqui tem duas palavras aqui, eu acho que a Leonina merece todas. Essa é qual? Superioridade. 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 Boa noite. Ela responde. Superioridade. Você acha que... Os leoninos são conhecidos pela sua superioridade, pelo seu ar de superioridade. Que algumas pessoas chamam aí de souberbo, um negócio assim. Você acha que é justo esse... Não totalmente. Não totalmente? Eu acho que realmente é uma característica. Eu não vou... Não vai ser aqui hipócrita. Não vou falar aqui, fazer a fina aqui, falar pra vocês que estão aí, caros ouvintes. Que às vezes, em alguns momentos, eu não tenho uma coisa de tipo, ah, eu sei o que eu tô falando. Quem ele pensa que é. Quem ele pensa. Mas não é uma delícia falar isso. Mesmo que você não fale pra pessoa, mas eu sei sozinho. É bom. Quem ele pensa que é. Quem ele pensa que ele é. Meu amor, eu sou Tati Macho. Mas eu acho que essa coisa do signo, que é o conjunto. É o teu signo com o teu ascendente, com a tua lua. Eu tenho lua em câncer. Você não vai querer humilhar alguém falando. Eu não vou querer jamais humilhar. E o leonino tem essa coisa que me deixa um pouco doida com o leonino. Não é que o leonino, ele quer ser o rei da selva, o maior alvo e tudo mais. Mas é uma pessoa generosa. Como pode, se ela quer ser a melhor? Mas é porque talvez ela queira que a pessoa, ela conquiste alguma coisa na vida. E ela lembre sempre que, cara, foi muito por conta dela. É, por aí, amiga. É uma coisa. Eu também já diria a psicanálise que ser generoso é ser egocêntrico. Então, eu acho que... Nossa, Rafa. Olha que o Rafael é profundo. Você sabe que ele vai escrever um livro. Estante de livros, estante de livros. Exatamente, estante de livros. Vem aqui embaixo. O Rafael vai lançar junto com o Gabriel Chalita e o padre Fábio de Mello. Você sabe, amiga, que tem uma coisa. Leonino sempre é o rei, né? A leonina é a rainha, tem toda essa história. Só que, assim como a gente que assiste Game of Thrones, você assiste Game of Thrones? A gente sabe que rainhas e rainhas. Então, tem a rainha que quer que todo mundo morra. E tem aquela rainha que quer ser tão boa pras pessoas, que no leito de morte as pessoas vão falar Agradeço a Tati, porque a Tati me salvou. Então, é uma... Essa rainha é uma malheira, pô. Exatamente, eu acho maravilhoso. A rainha que marca. O problema... Eu não quero só me achar, eu quero que me procurem. Então, mas o problema é que tem leonino, que eu acho que até pela falta de maturidade, né? Ou o resto do mapa também. Leão, acidente, leão, lua e leão, caralhão. Tem leonino que esquece que uma ótima maneira de se marcar a vida das pessoas é sendo legal. É sendo legal, é abrindo, é ouvindo as pessoas, recebendo. Porque assim, não é porque eu abri o espaço pra você que quer dizer que eu saí do meu espaço. Eu fui pro lado, você veio, nós dois dividimos o holofote e a vida... Não, e leonino gosta, gente, sem brincadeira, leonino gosta de... Ah, se eu vou pro topo, eu quero que uma galera venha comigo. Porque a minha galera... Mas tem que estar no mesmo topo ou um pouquinho... Talvez você tenha que jogar a cabecinha aqui do lado de fora, galera. O meu trono é um pouquinho maior, porque daí eu não perco também essa autoridade. Até porque, lembrem que fui eu que trouxe todos vocês. Eu só quero aquela capa do Mons S.A., que os dois tá. Mas o outro tá com o selo aqui, ó. Só o Vitor Hugo, pro final do Big Brother. Gente, lembra o Vitor Hugo, pro final do BBB, com o logo da Globo na cara dele. Porque eles fizeram aquela chamada de vídeo, já tava em pandemia. Que chacota. E aí, ele ficou exatamente na... Que chacota, coitado. Depois de tudo, ainda sofreu essa chacota. Mas teve também a Boca Rosa divulgando o próprio... Isso aí. A Boca Rosa, entendeu? Bianca, que agora é Bianca Laranja, por causa de pub de banco. Mas a Boca Rosa, a Bianca Andrade, é uma das maiores marqueteiras do Brasil. Gente, é muito bom, muito bom. Não, muito bom. Eu fazendo um podcast com ela e ela conseguindo vender o próprio produto no meio do podcast. Não, numa naturalidade que ela vai aqui, ó. Quando você vê, já tá lá. Você já tá até no aplicativo comprando aqui a marca dela. Comprando na hora, lógico. Enquanto o menino tinha o logo da Globo na cara dela. Olha, tem essa coisa de superioridade. E você que tava falando que leoninos atraem leoninos, né? Tipo isso, assim. Acaba dando espaço. Você já teve que trabalhar com leoninas no Brasil. Como Tata Werneck, Bruna Marquezine. Como que foi essa troca com outras leoninas? E já são leoninas ricas, famosas. Milionárias. Olha, eu, antes de começar a aparecer na TV, eu trabalhava nos bastidores. Então, o que eu fazia era, o Vitor é convidado de um programa da Globo. E eu já fazia uma pauta como jornalista. Batia lá na porta, ou falava com a assessora antes e tudo mais. Ou ia na cara e na coragem mesmo. Batia lá e falava, você não tem um minutinho, não pode dar uma entrevista pra mamãe? Aí você me dava a entrevista. Então, eu já passei, gente, muito perrengue na porta de camarim. E eu senti a diferença, e eu faço sempre questão de falar isso, depois que eu comecei a ficar conhecida, de tratamento. Ah, lógico. Entendeu? Lógico. Só que, assim, as pessoas não lembram que eu era aquela menina que fiquei na porta do camarim durante oito horas. Mas eu lembro, né, bebê? Que eu fiquei lá. Ah, lógico. E eu, como leonina, aquilo que a gente já conversou, não esqueço jamais isso. Mas com, especificamente, a Bruna e a Tata, eu não tive tanto contato. Outro dia, eu encontrei a Tata, pela primeira vez, ela me encontrando, eu já com uma pessoa conhecida. E foi muito doido, porque eu, durante boa parte, as pessoas, muitas pessoas falam, nossa, você parece muito a Tata de jeito, as coisas que você fala, as sacanagens e tudo mais. E aí, eu não tinha tido esse contato com ela. E aí, outro dia, eu encontrei. E aí, ela super me elogiou. Falei, caraca, cara, é a Tata, gente. Foi tão generosa comigo. Foi, porque Leoni não é generoso. Tá vendo, gente. É, eu já entrevistei todas as duas antes, em coletiva de imprensa. Sabe, aquela loucura, todo mundo lá com microfone. Já corria atrás da Bruna Marquezine. E hoje você tem o seu camarim. Bruna Marquezine já corria atrás no Rock in Rio, gente. Eita, nossa. E ela chega no Rock in Rio. E hoje vocês estão no Memo Vip. 80 mil. Hoje a gente vai pro Memo Vip. Olha que linda a vida. Mas isso é muito doido, sabia? A gente tá, é, 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 realmente. Ó, e a gente tá falando de superioridade. Porém, ó, tem uma pergunta aqui interessante, que é... Quando uma pessoa se acha superior, você arrumando cabelo é ótimo. Quando uma pessoa se acha superior, geralmente ela é uma péssima pessoa pra dar conselho. Porque você chega pra pedir conselho, a pessoa só falta te chamar de burra. Porque ela fica, amiga, pelo amor de Deus, entendeu? Primeiro ela te humilha, depois te ajuda. Você é uma boa conselheira? Eu sou uma boa conselheira. Essa lua em câncer te bota carinhosa. Eu sou real, uma boa conselheira. Se eu chegar, te ligar um dia e falar... Você vai ficar feliz, eu te garanto. É mesmo? A ponto de eu pensar... Caramba, gente, será que eu não faço uma nova graduação em psicologia? Gente, já pensou? Já pensei nisso. Eu sou tão boa, que eu preciso ser uma boa graduada. É graduada, querido. Eu acho ótimo, eu posso dar aula. É que tem aquele tipo de leonino também, que a pessoa vem triste, chegando pra você, contando coisa, e você traz pra você depois. Ai, amiga, eu passei por isso, já teve um dia aqui. Eu tento me controlar, Rafa. Sobre isso. Porque a gente se usa muito de referência, né? A sua experiência. Então, isso eu tento tomar cuidado. Mas eu tenho a técnica do elogia pra depois bater. De frente do que você falou. Eu viro e falo, pô, Vitor, você, cara... Um cara que tá, sabe, tocando a sua vida, tá feliz, tá... Olha quantos projetos maravilhosos. Mas, realmente, eu acho que naquela situação... Você foi burra. Você foi burra, entendeu? Não foi legal. Então, isso eu... Pensando assim, naquela sua amiga que vive terminando com o ex. O ex já é um embuste. Você já leu esse homem. A pessoa é um macho. Eu falo pra ela, querida, se você tá no seu coração de que você tá afim de estar com ele, mesmo ele sendo um escroto. Vai. Pode ir. Sabe por quê? Porque depois você vai ficar enchendo meu saco. Falando, e se eu tivesse feito? Será que teria sido diferente? Ele mudou tanto, sei o que lá. Então, vai, entendeu? Vai. Mas pela não encheção de saco, pós. E se você estiver lá... Se der ruim, vem cá, mamãe. Deita aqui. Não, mas também se der errado chegar e falar... Eu te avisei. Você mandou, eu te avisei. É tão gostoso. Você mandou, eu te avisei. Mas isso, gente, mas isso é bom pra todos os signos. Lentei a vocês. Falar que eu avisei é muito bom. É uma delícia. É uma delícia. Não tem nada... Eu... Hoje não, porque hoje eu sou aí já uma senhora criada, né? E tem anos de anos. Agora, eu, quando eu era mais novinha, eu sempre fui o amigo trouxa. Sempre fui, fui trouxa na mão de um monte de boy, fui não sei o quê. E eu era a pessoa que ouvia, eu avisei. Porque, realmente, quando você... Dependendo aí da pessoa, no caso eu, quando eu era novinho e eu tava apaixonado, não ia adiantar. Você me falar, mas amiga, esse homem tá te fazendo sofrer. Mas amiga, eu ia falar... Mas vai usando com a idade. Que a gente vai achando que é enfermeiro, sabe? A gente vai achando que a gente é psicólogo de boy, a gente vai achando que a gente é tudo. E, no final das contas, você só é um grande catador de lixo. Que tá pegando esse lixo e levando pra sua casa à toa. Então, pior, né, que o catador, que o catador vende ainda e faz alguma coisa boa, a gente não. Não faz nada. A gente pega esse lixo e leva pra casa. É um acumulador, entendeu? Acumulador. Então, eu era essa pessoa. E eu ouvia, eu avisei de absolutamente todas as pessoas. É muito. E eu me sentia muito humilhado. Mas, no final das contas, quando você já fez muita cagada e a pessoa vem e manda um eu te avisei, você sabe que ela te avisou. Você lembra? Assim que... Pra chegar e ligar... Ela não precisa nem falar. Tem gente que só é aquele olhar que fala. E não tem gente que já chega falando. Eu sei que você me avisou. Você tinha razão. Eu já sei, nem precisa falar. Nem precisa falar. Nossa, isso deve te dar um gostinho da boca. A pessoa chegando e falando, Tati, você tinha toda a razão. Toda a razão. Eu devia ter te ouvido. Aí o pavão. O pavão aqui atrás, ó. A juba da leoa faz assim, ó. Faz assim. Ah, é mesmo? Mas a gente tava falando de quando era mais novo. E isso muda muito, né? Muda, ainda bem, né? Porque a gente... Muda muito, ainda bem. É que mais novo, a gente não tem muita confiança em si, né? Não, nenhuma. Nenhuma. Até eu mesma, que sempre fui confiantezinha. Muda muito. Muda muito como você vê o outro também. Como você se vê. Ah, louco. Amém. Eu acho que amadurecer é uma delícia. E aí, o único lado ruim... Pra quem já é mais de 30 também vai entender. Pra quem já amadureceu, né? Porque às vezes tem gente madura que é mais nova. O único lado ruim é que quando você amadurece, você encontra uma pessoa imatura. O ranço é um negócio. Que você olha e faz... Tem tanto aprender ainda. Eu me sinto uma velha de 80 anos que chega alguém e fala... Nunca assisti Miss Impatio. E tá dentro da minha casa. Senhora, quantos anos você tem? Saia, saia. Pelo amor de Deus. Mas os meus irmãos fazem um pouco isso comigo. Eles são muito mais velhos ou não? Não. Um tem quase cinco e o outro tem três e pouco. Cinco anos. Não, né, o Vitor? Não. Cinco anos mais velhos. Mais velhos. Mais velhos do que eu. E os dois, principalmente um deles, fala assim, ah, você é uma pirralha, não sabe de nada. Eu falo, querido, você até outro dia tava morando na casa da nossa mãe. Eu tô fora há muito tempo. Eu tenho experiências. Eu desde os 21, já não moro. Só que aí, ele e outro gerente, tava discutindo, eu e ele, durante o Rock in Rio. Aí ele me mandou um áudio falando assim, ah, você, eu sei que você amadureceu muito, você já tem várias experiências na vida, mas nesse tipo de assunto, você sempre... Aí ele acabou comigo ali mesmo. Mas aí ficou tudo bem, a gente fingiu que nada aconteceu. Mas daí ele tinha razão? Ele tinha razão? Não, eu que tinha, óbvio. Entendi. A gente tá com ele agora. Alô, Igor? Tudo bem, Igor Machado? Não, não é Igor Machado, ele é meu meio irmão. Ah, tá. Que é uma coisa que eles fizeram questão. Tudo bem, Igor Machado? É Igor Machado, ele só. Igor, irmã. Igor? Igor, não. Então tá tudo bem. Essa história... Só pra gente resumir, superioridade. Você pegaria essa carta pra você? Se você falaria, ah, eu sou uma pessoa que realmente, de vez em quando... De vez em quando, não. Eu assumi, de vez em quando sim. Mas eu tô fugindo dela. Isso. Vamos pegar mais a generosidade e fingir que não tem problema. Agora a gente vai pra última carta. Ai, meu Deus. Qual será? A última palavra... Vai. É lealdade. Ó, que lealdade é... Até virou pra cima, galera. Exato. Porque superioridade e... E vaidade. Não, vamos pensar. Lealdade é uma das maiores qualidades, Leonidas. Você não acha? Lealdade? Lealdade. Sim. Sim. Você é do tipo que tem aquelas amigas de 20 anos? A tal do Coldplay, que eu contei aqui a história... Era amiga há quanto tempo? Ela é minha amiga há 31 anos. E ainda é. A idade que eu tenho. E a minha mãe é a melhor amiga da mãe dela. E as nossas avós eram melhores amigas. Gente, é serança! E ela te trocou pelo show do Coldplay. Pela pulseirinha, cara! Você vê... É que ela não é leonina. E ela não só me trocou, porque ela me trocou com outro grupo de amigos que não são minhas amigas, entendeu? Então, é mais pesado. Você se sente muito traída por amigo? Quando, tipo, rola... Na adolescência foi muito difícil até. É. Porque eu sempre fui muito leal, muito. E eu tomei muito no cu mesmo com amizade. E aí, eu fui ficando mais brabona, mais coração de gelo com isso. E também tentei aprender a ser mais flexível como amiga do Coldplay. Mas, é... Porque eu queria... Você vê ela sendo flexível, né? Quer ir no show, vai, amor. É a quinta vez que fala, não, foi no Coldplay. Não tem problema, quer ir no show, vai. Quem sou eu? Mandei mensagem sobre amizade, aquelas fases de efeito pra ela. Mas, eu sempre fui muito leal. Com tudo, assim. Mas com amizade, muito, muito, muito. Eu guardo cartas dos meus amigos. E os rascunhos que eu fazia das cartas pra eles. Isso aí, a lua e câncer, viu? Deixa eu te contar. É verdade. Que a gente tem lua e câncer. Parece que se eu jogar fora a carta, eu tô jogando fora a memória. A memória toda. Eu amo nostalgia. É lindo. Nossa, amo. Aqui, ó, nostalgia escrito aqui, ó. Você tem mesmo? Nostalgia. Mostra pra câmera, mostra aí. Mas eu consigo aqui, gente? Rafael, tem que fazer o... Tá dando pra ver? Não tá dando pra ver. Você que tá ouvindo só, Rafael. Tem nostalgia. Vai lá no Instagram, que eu mostro. Entra as 35 tatuagens, Rafael. Eu gosto muito de nostalgia. E nostalgia tem a ver, principalmente, de nostalgia de amizade. A ver com essa adolescência, infância que eu tive. Com o meu grupo de amigos, que segue sendo o meu grupo de amigos até hoje. E eu acho ótimo, porque a gente... O meu grupo de amigos, a gente quase nunca discutiu, assim. Nada. Nada. E tá tudo bem. Não foi o que eles me falaram. Roda, PT. Mas eu tenho uma história que você não tá contando. Roda aí. Tô brincando. E com relação a relacionamento afetivo, amoroso, assim, né? As pessoas com quem você já se relacionou. Você também tem essa coisa muito da lealdade em primeiro lugar. A pessoa tem que mostrar que ela vai ser leal. Reparem, lealdade não é fidelidade. É, não. Lealdade mesmo. Tipo, ó, no momento que eu precisar, você tem que estar aqui. Você também cobra isso do Bruno, por exemplo? Sim, muito. É aquele famoso... Eu tô fazendo por você, porque eu faria pra qualquer pessoa. Porque eu sou ótima. E eu não tô esperando nada em troca. Mas no fundo, querido. Mas você tá esperando uma coisa. Eu não tô esperando nada em troca, mas a troca... A troca, querido. Eu não tô esperando nada em troca. Mas se não me der nada também, aí fica ruim, né? É exatamente isso. E lá em casa, eu sou super assim. Eu vi... Eu lembro exatamente. Eu tô há 11 anos com o Bruno. Eu tenho 31 anos. Então, eu tô com ele desde, na verdade, meus 19 anos com ele. E aí, daqui a pouco a gente vai fazer 12. Olha que loucura. E... E eu lembro que o começo do nosso relacionamento foi super conturbado. Porque, é... Porque como que vocês se conheceram? Eu sou amiga do Bruno desde que a gente era adolescente. E aí, eu estudava no mesmo colégio que ele. Ele namorava uma amiga minha. Que era do meu grupinho. Eu namorava um outro menino que, inclusive, ele conhece. Às vezes, a gente encontra também. E aí, na época, passou a adolescência, o colégio só ia até uma certa série. Então, ele saiu, eu saí. A menina deve ter saído depois, porque ela era mais nova. Foi morar em outro estado. E aí, mais velhinha, com 18 anos, eu reencontrei. Comecei a ir pra festa e encontrar muito o Bruno. E o Bruno sempre gostou de rap, essas coisas assim. Ele virou pra mim e falou assim... Posso fazer uma rima pra você? Gente, Greta Garbo, Ann Maroon. Susana Vieira. Susana Vieira. Coldplay. Aí, ela virou... E ele fez, mandou um xamã. Tati, você é massa. Mandou assim, mandou um xamãzão. Chonou na hora. Um L7 posturado. Aí, eu fiquei, caramba, que delícia. E aí, tá, passou. Fui pra uma festa. Passou, você vê que a Leonina, o cara fez um rap. Ah, passou. Eu achei brega na hora. Eu achei brega beça. Ah, entendi. Mas assim, nem lembro o que ele falou, mas achei brega. Mas eu falei, ah, é pra mim. Mas foi interessante, né? Interessante. Fui pra uma festa, aí até que eu falei, ah, quer saber? Encontrei ele lá na festa. Falei, vou bem ficar com ele, hoje. Aí, eu desci as escadas. Encontrei ele, a gente começou a conversar. Fez, ei, ei, ei. Eu lembro até a roupa que eu tava e ele. Que roupa que você tava? Eu tava com uma blusa verde limão, com aquela de banhinha bufante, que voltou moda. Ah, amor, acho lindo. Com uma saia alta preta e um escarpão preto. Gente, os anos 2010 foram um negócio, realmente. Ele tava de calça jeans, com uma blusa vermelha, bem largona, assim. Bem rapzal. Gente. Aí, ele foi, aí a gente foi chegando mais perto. Foi ele. E aí, a gente conversando, conversando. Aí, até que ele botou a mão na minha bunda. Direto? Direto. Antes do beijo chegar. Aí, eu fiz assim, falei, que isso, menino? Ainda não. Eu sou muito pequenininha, eu acho que ele me errou bem o cálculo. Aí, ele virou e falou, caraca, desculpa, desculpa. Aí, eu virei e falei assim, tô brincando. Botei a mão dele e tasquei um beijo nele. Gente, tá vendo? Com o sentimento é tudo, galera. É tudo. E tá aí, 12 anos já. E aí, foi isso. E daí, desde então, vocês começaram a ficar namorado, casado e tudo isso. A gente começou a morar junto muito cedo, ainda muito... Você falou dois anos, né, de relação. É, menos de dois anos a gente ia começar a morar junto. E você tinha o quê? 20, 21? 21 anos, eu comecei. E aí, eu lembro que eu era estagiária. Ele, estagiário. A gente foi morar junto, eu tinha dinheiro pra nada. Mas gastava nas festas. E aí que tá, a gente se ferrou muito. É muito consignado que eu tive que fazer. Consignado. Teve um de 36 parcelas que eu parei de pagar outro dia. E eu não tô brincando. É verdade esse bilhete, tá? É verdade, que você fez um consignado pra conseguir dar conta de tudo. 36 meses, galera. Faz as contas aí de quanto deve ser. E tudo isso pra ter uma vida digna. Uma vida digna de leonina. De um sagitariano com uma leonina e uma leonina. E aí, eu senti exatamente, se tá fã de lealdade, eu senti exatamente essa virada de chave. Quando a gente falou, caraca, a gente virou família, sabia? Virou parceiro, assim. Tipo, de vida. É meu melhor amigo. É a pessoa que mais passa tempo comigo. Pô, gente, ele veio pra São Paulo em busca do meu sonho. O que é melhor do que isso? O que é mais lealdade? O que é mais lealdade? Aí, eu sabia que quando ele fez isso, eu cheguei, como uma boa leonina, a pensar, eu faria o mesmo? Que é uma pergunta doida pra fazer. É uma pergunta doida pra se fazer. Tipo, você faria o mesmo que a pessoa tá fazendo com você? Por exemplo, né, Deus sabe o que faz, né, no final das contas. Porque vocês já têm muitos anos juntos. Porque eu também me pergunto a mesma coisa, né? Quando você tem um casal, onde uma pessoa acaba virando uma pessoa pública, tem um trabalho que a leva pra outros lugares, e a outra pessoa não, a outra pessoa tem menos a perder quando ela faz isso do que você. Então, quando... É, mas aí tem que tomar cuidado pro seu trabalho não parecer que ele é muito... Porque você é uma pessoa que aparece pro público. Porque ele é mais importante que tudo da vida da outra pessoa. Mas quando eu faço só essa pergunta, de falar, tá, se eu precisasse mudar, sei lá, pro Rio de Janeiro, que aqui em São Paulo a gente faz essa conta contrária, né? Se eu fosse pro Rio, pra um trabalho, aí provavelmente o Vinícius me acompanharia. A gente também trabalha junto e tal. Agora, e se ele precisasse ir? Olha que loucura. E aí, eu fico nessa também. Mas daí eu penso, mas é mais fácil o meu trabalho exigir que o dele. Então, eu não vou ficar sofrendo antes de acontecer. E uma ponte aérea também, gente? Gente, é um avianca, nem existe mais. Que te apoia. Acho que é por isso que faliu. Apoiava todos os atores. Aí agora faliu, os atores têm que pagar. Que coisa absurda. As pessoas famosas têm que pagar. Pagar, olha que absurdo. Pra viajar de avião. Amiga, então, esse momento das cartas do destino, eu acho que o destino foi ótimo. Passou sempre, perfeita. E agora, a gente vai continuar esse papo sabendo quais são as dúvidas que o público brasileiro quer saber de você no nosso... Como é o nome do quadro? Esqueci. Disque. No nosso Disque Astral. Roda a vinheta. Alô? Roda a vinheta. Agora é o seguinte. A gente chegou lá no Arroba Deboche Astral no Instagram e perguntamos, você que assiste, você que acompanha, você que está aí toda manhã tomando um cafezinho com o Tati Machado, o que você quer saber dela? E as pessoas mandaram áudios e a gente vai ouvir. Mandaram mesmo? Mandaram mesmo. Você acredita que você é tão famosa? Que isso, cara. Você é maravilha. Amiga. Me ajuda, hein? Nunca duvide. E você está preparada para responder? Tô. Tô. Nasci preparada. Tô. Então, pode soltar a primeira pergunta. Oi, gente. Tudo bem? Aqui é a Lu. Adoro vocês, Vitor. Sou muito sua fã. Todo mundo de vocês três. E eu queria saber da Tati se ela já teve que... Se ela ficou sabendo de alguma fofoca que ela não pôde contar e teve que abafar. E por quê? Se ela pode contar para a gente. Um beijo. Tchau. Obrigado. Você é ótimo. Vamos para a pergunta. Tem alguma fofoca que você teve que abafar? Conta para a gente, ela. Mas é que às vezes teve que abafar lá atrás, mas hoje já pode contar. Já teve isso? Gente, aconteceu uma... Não faz muito tempo. Recente, fresca. Mas é uma história muito louca que aconteceu. Eu acabei me aproximando, por falar de Pantanal, da Bela Campos, que faz a muda. Não fala nada, muda. Aquela frase da Gilma para ela. Não fala nada, muda. Não fala nada. Aí eu acabei me aproximando dela. Um dia, eu fui para os bastidores de Pantanal. E eu já acho que eu sou do elenco, né? Fingindo aquela intimidade maravilhosa. E aí, a Bela, eu fiz alguma piada de Pantanal. Falei, ai, estou toda para ir para o Pantanal. Aí a Bela virou e falou assim, ai, eu acho que é melhor. Para mim, está bom. Eu falei, por quê? Ela, menina, olha isso aqui. Quando ela levantou o vestido, ela estava com um machucadaço. Na coxa? Na coxa. E eu falei, que isso, gente? Mas o que aconteceu? Ela, Tati, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Ela, fui mordida por um jacaré. Aí eu falei, como assim, Bela? Você foi mordida por um jacaré. Aí ela, Tati, saiu na imprensa que a Júlia da Lávia também tinha encontrado algum jacaré. Alguma coisa aconteceu. Mas aí, a Bela virou para mim e falou, Tati, estávamos num domingo, curtindo lá. E a gente é o nosso único dia de folga. Estava todo mundo na água. Eu quase não entro na água. Resolvi ir. E aí, estou lá e tudo mais. A gente não entra tanto, fica mais na beira. Só que, de repente, eu senti uma pressão na minha perna na hora de sair. Ela chegou a sair e ela resolveu voltar para ficar mais um pouquinho. Ela sentiu uma pressão muito forte e bateu. Ela bateu? Ela bateu. Foi a reação dela. E aí, ela, na mesma hora, sentiu que era um jacaré. E jacaré, quando morde, ele vira, eu acho, com a cabeça, sabe? E aí, ela saiu com um machucadaço na perna na frente e três dentes atrás. Misericórdia. Que ele morde ao contrário. Gente, que isso. A cor da Globo tem que ganhar insalubridade. E aí, ela contou essa história recentemente. Então, eu guardei, minha boca é um túmulo, essa história da Bela Campos. Até ela contar. Até ela contar. Então, isso foi isso. Eu jurava que ela ia falar uma questão mais simples. Ela levantou, tava cheio de picadinha, de marimbombo. É nada. É uma gordita. E era jacarezão. Não era jacarezinha. Gente, pelo amor de Deus. Mas é tudo por como as coisas estão, até mesmo, as mudanças climáticas. Os animais também vão saindo de um lugar, lógico, né? Você chega e polui o rio, que o próprio jacaré já tá acostumado, ele vai procurar um lugar mais interessante. Aí, viu uma coisa mexendo ali e falou, é isso mesmo, filho. Igual quando o tubarão, gente. Quando o tubarão aparece numa praia onde não tem tubarão, quer dizer que onde ele habitava não tá mais bom. Gente, olha essa história, amiga. Pelo amor de Deus, gente. Mas é claro que tem outras coisas que não dá nem pra contar aqui. Mas as pessoas acham que eu sei mais coisa do que realmente sei. Essa coisa de Dark Room, da Globo, que é um quarto onde os famosos… Um surubão ali no… Se pega e tudo mais. Jamais vim, nem fiquei sabendo. Nada. Então, assim… Mas se ficar sabendo, passa aí o contato que… Gostarias? Dependendo de quem tiver. Não, né? Entendeu? Dependendo, é o Rodrigo Simas. É o Rodrigo Simas. É o Rodrigo Simas. A gente só tem os héteros, né, pra falar. E você sabe que, só uma coisa, eu tenho uma… Não, depois eu conto essa história. Vamos aí, então, ouvir a segunda pergunta que mandaram pra você. Oi, gente. Meu nome é Letícia, eu sou viciada em signos e tô amando muito o podcast. E apesar de ser super fã do trabalho do Victor e do Rafa, hoje a minha pergunta vai ser pra Tati. Tati, você comenta tanto sobre o BBB, mas você entraria na competição ou um milhão e meio é pouco pra uma leonina? Um milhão e meio é pouco! Ela ficou feliz com uma herança de 200 mil, você acha que um milhão e meio é pouco. É, um milhão e meio. Ia adorar um milhão e meio. Você participaria? Eu acho que… Depende. Se me ligar agora, aí eu vejo o que eu vou fazer. Entendi. Só que eu tenho um pouco de receio, porque como eu falo de BBB há anos, aí qualquer coisa que eu tire onda, que eu arrase, eles vão virar e falar assim, ah, ela tem contatos, ela tava escutando atrás da parede, ela sabe que esse espelho dá pra… porque tem os vidros e eu já andei no câmera cross, que é a parte de trás, várias vezes. Você já andou no… Não, teve uma época que eu entrava toda terça-feira dentro do confessionário, enquanto eles estavam na casa. E eu ficava assim, oi, galera, tudo bom? Tô aqui ao vivo. Eu entrava no gestão ao vivo do confessionário. E aí, pra entrar, você tinha que passar… Gente, a emoção, o coração aqui. Eu ficava, meu Deus, acaba logo. E tinha que falar baixo, porque ninguém podia ouvir. Não podia ouvir. É tudo muito vedado. Mas se eu falasse, eu falo alto, né? Se eu falo muito alto, aí realmente, às vezes, vaza alguma coisa. Mas eu acho que as pessoas iam falar, aham. Porque lá, não tem essa coisa de… Ah, eu acho que hoje, Vitor, eu acho que vai ser prova de resistência. Você não acha? Ah, acho que sim. Eu acho que hoje eles vão fazer… E eu acho que vai ser prova de resistência, que vai cair a bolinha, sei que lá o quê. Aí o que é prova? Tem gente que acerta. Acerta. E acerta realmente. Aí as pessoas acham que é contato. Nossa, você, então, as pessoas vão achar que você tá com ponto. Não, vão achar real que eu tô com ponto. Com o Boninho falando, Tati. Hoje a gente vai… Hoje é isso. Eu falo, ah, não. Aí, não sei. E BBB é aquela coisa. Ou, meu filho, você decola ou dá ruim. Se bem que o BBB 22 também mostrou que pode ser que a sua vida continue exatamente a mesma. Até quem ganha, quem ganhou o último Big Brother. Entendeu? Mas não fala mal da padaria. A padaria sempre está preparada para atacar. O amor de Deus, eu adoro ficar fora da casinha. Não, eu amava. Eu amava, porque no BBB… Não, gente. Amiga, você tava presente nesse dia, não tava? Nesse dia, não. E aí as pessoas caíram em cima de mim, porque as pessoas achavam que eu era hater do Arthur Aguiar. Então elas falaram, ah, só porque ele foi, ela não foi. Eu só não tava pra justamente… Ai, gente, só não tava no meu schedule, entendeu? Eu não fui pra que ele tivesse mais tempo ali na feed, mais tempo de programa. De abrilhantar os nossos ouvidos e as televisões do Brasil. Mas era assim, metade das pessoas acham que eu… Ai, ela é… porque sempre tem isso. Aí você fala, amor, é agenda, isso aí é o roteiro do programa. Toda cobertura que tem, falam, ah, ela torce pra fulana, ela torce pra nada. E você torce? Eu monto o meu especial. Um toque de um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Entendi. É claro que assim, eu vou pra gente, geralmente gosta daquela pessoa que tem alguma coisa que é parecida com a gente, ou que a gente gostaria de ter. Então teve uma vez que eu usei um cropped, não é de casa, com aquelas cores da bandeira de corrida, que era o símbolo do Paulo André. Aquela bandeirinha de Fórmula 1. Já virou o favorito. Aí o quê? Ela tá querendo dizer que ela torce pra ele. Gente, é só uma roupa! Gente, pelo amor, mas é que também, né, o Brasil... Mas Paulo André, né, gente? Não, não, é... Boa noite. Por favor, coloca o Paulo André do meu lado, sem camisa. Boa noite. Obrigada, gente. É muito bonito. Talvez seja o homem mais bonito que já passou pelo BBB. E pessoalmente é muito bonito, muito bonito. Amém, Jesus. Vamos pra terceira pergunta. Vamos. Tati, eu quero saber de você qual o maior perrengue que você já enfrentou pra gravar uma matéria. E olha que você já deve ter perrengue, hein? Ó, já entrevistei... Não perrengues, mas não foi um perregão. Foi engraçado. Em 2012, entrevistei a Anitta só de calcinha. E aí ela tava... Você só de calcinha? Não, ela. Lógico. E aí ela me deu uma declaração. Eu lembro que na época bombou muito a matéria que eu postei. Foi pra home da Globo.com. Que eu perguntei se ela posaria nua, né? Aproveitei que ela tava daquele jeito. Eu não sei se posaria nua. Ela falou, menino, eu sou cheio de buraco na perna. Jamais. Aí eu dei essa declaração. Foi um sucesso na época. Já entrevistei um outro cantor que precisava trocar de roupa. E aí eu falei, ah, então eu vou saindo e tal, beleza? Aí ele, não, não, pode ficar aqui. Aí ele foi... Aí uma pessoa da equipe dele que tirava a roupa dele. E que tirava o sapato, tirava tudo. Eu falei... Que conto ele de respondi, brasileiro. E eu tenho uma história que eu vou contar pra vocês. É a primeira vez que eu acho que vou contar ela mesmo. Gente, eu gosto exclusivo, hein? Eu já vou... Sem dar nomes, sem dar nomes. Muita gente que trabalhou comigo sabe dessa história. Porque tem uma pessoa que tava envolvida, tava no dia junto comigo. Mas eu já entrevistei uma celebridade fazendo cocô. Você entrevistou? Aham, eu não tava fazendo cocô. Não, ela tava fazendo. Mas por quê? Tinha saído um bafafá, muito bafafá, na internet. E eu, com a armada da jornalista, falei, eu vou até o fim pra conseguir. Eu e um outro amigo que tava junto comigo. Aí a gente foi atrás da celebridade pra tentar essa declaração com ela. Aí ela falou, olha, daqui a pouco me chamem que a gente faz que eu tô muito ocupada e tal. Aí eu falei, beleza. Então tá. Só que tava ficando muito próximo do programa. E a gente falou, cara, é agora ou nunca. E isso pra gente, que é jornalista e precisa de uma declaração assim, conta muito. Porque teu chefe vai olhar e falar, caramba. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Isso é maneiro, né? É o ego, o ego. Aí a gente encontrou com ela e a gente falou, e aí, pode rolar? Aí ela virou e falou assim, pode, vambora comigo aqui que eu só preciso é o banheiro. Show. Banheiro, dentro do camarim tem o banheiro. Você fica ali no camarim esperando a pessoa ver o banheiro. Tudo de boa. Aí ela começou a tirar o macaquinho que ela tava, todo apertado, assim. Só que o cintinho do macaquinho tava preso, costurado. Então não dava pra terminar de abrir o zíper. E ela vai, preciso muito ao banheiro, preciso muito ao banheiro. Aí eu comecei a tentar arrancar, arrancar a linha do cinto. Aí eu batia com a cara na bunda dela. Na bunda eu tentando puxar. E aí ela foi e falou assim, não tem problema não, eu tô magrinha. Aí ela foi e tirou. Aí ela tá com aquele sutiãzão, os peitos assim, aquele peito de siliconado bonito. Mó corpão. Aí ela foi e entrou no banheiro. Eu falei, beleza, te esperamos, né? Aí ela, não, vocês não querem a declaração? Continuem, vamos nessa. Aí eu cheguei àquele momento, gente, que é... Corra atrás mesmo dessa matéria. Ou deixe pra lá, né? O que que eu faço? Aí eu não tava sabendo o que era o número dois. Falei, então tá, vambora. Aí ela, vamos supor assim, vou tentar explicar. Você tá na privada, você é ela. Eu tô na sua mira aqui do outro lado da porta. A porta tá aberta. A porta tava aberta. Tava aberta. E aí o nosso... Ela sentou pra fazer cocô com a porta aberta e você do outro lado. Eu tentava fechar, ela abria. E falava, você não quer a entrevista? Você não quer a declaração? Eu fiquei, meu Deus, o que que eu faço, cara? Eu não quero te ver cagando, minha senhora. Eu só não quero te ver cagando. Mas eu antes tava até achando que era um xixizinho. Tava de boa, pelo menos. Aí o meu amigo que tava jornalista junto comigo, tava lá. Ele não via nada. Eu que fiquei realmente de frente. E aí, enquanto ela dava a declaração que era baférrima, na época, que era um bafafá grande, ela falava assim... Ai, você não tá sentindo? Ai, tá fedendo muito, não tá? Não tô acreditando. Foi assim que você descobriu que ela tava fazendo cocô. Ela tava tirando com a sua cara ou ela tava sendo real? Não, ela falou sério. Ai, vocês escutaram? Ah, gente. Ô, senhora! Eu juro. Higiene, por favor. Eu juro. Decoro! Decoro, senhora! Decoro, tô trabalhando. Insalubridade. Insalubridade. Gente, eu tô achando TV Globo. Eu tô achando. Tem muita insalubridade. É um jacaré, é um cheiro de cocô. Eu podia ter virado e falado assim, ó, chega! Chega! Não dá mais. Mas era a coisa do jornalista. Tava ativado. Que vai até a merda mesmo pra conseguir um negócio. Vai até, meu filho. Você fala qualquer coisa. Você fala, ah, vê isso daí mesmo. Qualquer cagada que ela fizesse. E aí, até pouco tempo, eu fui levando esse áudio em todos os celulares que eu fui tendo ao longo dos anos. Esse áudio... Porque tinha um áudio. Enquanto tinha a declaração... Não tem um pendinho, não tem um... Não, gente. Ela fez... Isso eu tenho que elogiar. Silenciosamente. Ela fez cocô assim. Inodora, insípida, incolor. Linda. Sem uma forçada de sobrancelha. Gente... Um... Eu queria tanto saber quem é, porque agora eu queria muito assistir, sei lá, uma novela que a pessoa faz... É atriz? Fala só o que a pessoa faz. Também. Também. Então imagina assim, a pessoa tá na televisão fazendo lá o trabalho dela e você faz... Tati Machado já viu ela cagando. Já. Elizabeth Savala. Será que foi a Elizabeth? Já pensou? Nossa, já pensou a acertar uma dessa? Gente, amiga. E agora você... E aí, foi ótimo. A matéria foi super bombada. Ah, então valeu a pena toda essa merda. Não foi uma merda. Foi top. Foi ótimo. Foi uma cagada, assim. Uma cagada iluminal. E quando você encontra essa pessoa, você lembra da história na hora? Sempre. É muito engraçado. Sempre. Gente, então é isso. Mas jamais conversamos sobre isso. Ah, nem tem o que conversar. Pra que conversar se você pode expor isso num podcast? Vamos agora pra próxima pergunta, já que agora eu acho difícil que uma resposta seja tão boa quanto essa. Oi, gente. Tudo bem? Sou super fã da Tati Machado, do Vitor e do Rafa e queria perguntar assim, como foi gravar com a maior ilumina do Brasil, que é a Suzana Vieira? Meu amor, como foi? Foi maravilhoso. Ela, inclusive, me contou um babado quando eu posso espalhar aqui pro Brasil. Mas que ela sempre fala abertamente sobre beijar, né? Sobre gostar. Mesmo aos 80 anos, ela tá aí disponível. É um beijo da boca. Ela vai pra festa, falou que beija na frente do filho dela. E aí depois ela se toca aqui. Caramba, eu tô na frente do meu filho. Mas aí fica tudo bem, porque o filho dela é DJ, tá sempre nas festas com ela e tudo mais. De escola. Me contou que já ficou com artista, me contou alguns artistas aqui no meu ouvido. Gente. Foi maravilhoso, foi um dia muito legal. Foi a segunda vez que eu fui na casa dela, só que foi a primeira vez que eu fui entrevistar realmente ali, na casa dela. Da outra vez eu fui pra ficar por trás das câmeras. E aí dessa vez… Dessa vez ali, ó. E era aniversário dela, né? Aniversário dela de 80 anos. De 80 anos. Ou seja… Ela preparou um lanche. Ela preparou? A gente que aparece no vídeo, não foi a gente. Foi ela que fez questão de servir. Ah, foi ela que serviu. Eu imaginei ela cortando o toalhado. Ah, não. Ela copou queita, hein, lá, belíssimo. Mas foi ela que serviu pra vocês. Ela maravilhosa. Generosa, você acha? Pra todo mundo falar. Eu entrei na casa de Suzana Vieira. E comia. Você sabe que a Suzana Vieira marcou muito a minha vida. Muito a minha vida. Porque quando a gente era mais novinho, aqui tinha MTV em São Paulo e a Dani Calabresa imitava a Suzana Vieira. E a imitação dela, da Suzana Vieira, fez com que eu começasse a achar a Suzana uma personagem muito engraçada. Porque ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. Ela tem. E a Dani ainda… A leitura da Dani sobre a Suzana Vieira… Ficava a fazer ficar mais engraçada. Não, e atravessou a nossa vida. Rafael, num TCC da faculdade, me chamou pra que eu colocasse uma peruca chumbré. Foi um negócio horrível e imitasse a Suzana Vieira. Você pode imitar pra gente? Eu não posso. Por que eu não tenho a menor paciência? Eu não imito bem. Mas o lance é que a gente imitava a Dani Calabresa imitando a Suzana Vieira. E era ótimo que antes de eu imitar a Suzana Vieira, a minha voz não era rouca. A minha voz ficou rouca. De tanto que eu achei ótimo. E você já teve o prazer de encontrar a Suzana Vieira? Infelizmente, não. Vamos mandar mensagem pra ela? Agora? Aham. Tá aí? Cadê meu celular? Gente, traz o celular dela, pelo amor de Deus. Vamos mandar sim? Vamos. Gente, é isso. A vida é ao vivo. Obrigado, Lari. A vida é ao vivo. A gente vai mandar... Você tem o WhatsApp dela, pessoal? Aham. Gente, Suzana Vieira. Agora, ao vivo, vai entrar... Pior que eu não tenho. Pior que eu não tenho. Pior que eu não tenho. Peraí, peraí. Dani, assessora dela. Ela tá online. Gente. Gente, é isso. É isso. É isso. É isso. A vida. Chamar a Tati Machado pra dar uma entrevista. É assim, gente. Gente, do nada, você sai mandando um áudio pra Suzana Vieira. Gente. Quem imaginou isso? Você que tá ouvindo, tá assistindo. Você imaginou? Do nada, uma amiga sua. Gente, ela é maravilhosa. E eu fiz reverso com ela. Eu não postei. O que que é reverso? Aquele negócio que ficou na moda? Mentira. E você não postou porque ficou ruim ou porque... Engraçado. Ah, eu acho que... Eu mandei mensagem aqui. Vamos ver se... Vamos ver. Até o final do programa, a gente... Você tenta falar com Suzana. Perfeitamente. Ela já viu. Já tá azulzinho. Porque eu tenho um negocinho de azul. Você deixa o negócio de azul? Deixa. Nossa, eu tirei assim que saiu. Saiu um negócio que dava pra tirar, eu fiz. Tirei. Vamos embora, vamos tirar aqui comigo. Eu não gosto nem que a pessoa... Ó, tá aqui. Daqui a pouco eu olho de novo, tá, gente? Tá bom. Perfeito. Então, enquanto isso, vamos ouvir a próxima pergunta. Vamos. Minha pergunta pra Tati Machado é assim. Se eu tivesse uma emissora de televisão e dissesse pra ela, Tati, você vai ter o programa dos seus sonhos, do jeito que você quer. Como seria esse programa? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque eu sonho um dia em ver um programa só da Tati. Ela... O meu programa perfeito dela seria ela numa mesinha comentando o que ela quisesse. Porque se essa mulher tá na minha televisão falando de alguma coisa, eu paro pra ouvir. Mas eu queria saber dela qual programa ela faria. E eu com certeza assistiria. Um beijo. Te adoro essa menina de vermelho. Eu iria pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. Um beijo, Tati. Te adoro. Ai, porque eu viralizei com o vídeo, dançando Glória Groove. Perfeito. Eu viralizei no Twitter, dançando ela loucamente. Eu esqueci que eu tava ao vivo. Eu falei, ih! Todo mundo assistiu. E eu pulando muito. É maravilhoso. Eu amei. Aí as pessoas chegam falando e me associando com isso. Gente, um beijo pro João Godói, que eu não tenho como não reconhecer a voz de quem mandou. Que é ótimo, um ilustrador maravilhoso, roteirista. Ai, obrigada. E tá aí, quem sabe ele mesmo já quer te colocar em alguma coisa, né? Não sei, tá chegando na Globo. Me liga. E aí, se você vai ter um programa só seu que o Brasil vai amar, que a gente sabe que tipo de programa, como seria? Eu já sinto, quando eu tenho as participações desde lá da época do Se Joga, que eu já tenho quase que um programa dentro do programa, né? Porque a minha sensação é que eu faço basicamente a mesma coisa nos programas. Hoje em dia, não é de casa, não encontro, mas... Então, eu já sinto que eu tenho um programa dentro do programa. Já tem a sua marca, que é sempre levada. Mas eu acho que é. É um programa de entretenimento, falando sobre a vida dos famosos, fofocando um pouco. Até onde dá pra fofocar, sem também ferir a pessoa, que eu acho que é o Ró, quando isso acontece. Que é esse limite do jornalismo, né? Eu acho que tem como você brincar e levar com... É o negócio aí da ética. Parece que tem gente que não tá nem aí, mas a gente... Levar com deboche muitas coisas. Então, acho que é o tipo de programa que eu teria. Um video show, de repente. Um video show, de repente. Mas uma reformulação, um tati show, sabe? Não, sempre me lançam numa notícia que sai, né? Tati Machado. Da mesma maneira que Sofia Abraão sempre tá no BBB, você sempre tá no novo video show. Gente, mas o video show é um programa incrível. Eu amava o video show. Até quando reformularam e colocaram a Moniquiose. Nossa, era maravilhoso. Gente, eu amava. Outro dia, foi ele que postou, eu acho. Ele postou um TBT, Desse da Vida, dançando. Gente, eu rio. Era muito. Eu adorava também. Então, você acha que é uma coisa pro entretenimento? É porque tem... As novelas continuam gravando, continuam sendo um sucesso. Então, você pensa Pantanal. As coisas que eu... É uma novela que, pô, batendo muitos pontos, é muito importante pra audiência. É uma novela das nove, com um elenco, tipo, pá! Com um elenco incrível. Então, você tem um José Loreto namorando a Rafa Kalimann. Sai essa notícia. Aí, o José Loreto, em dois momentos na novela, faz uma referência à Rafa Kalimann. Em dois? O do Café? Mas ele fez uma antes de assumirem. Ele fez um... Tava só os boatos. E ele fez o Aleluia, rupiei. Ele, ao invés de falar arrepiei, ele fez leleluia, rupiei. Meteu essa, nossa. E aí, depois, ele fez a do Café, que foi o que viralizou dos dois, do olharzinho dela. Ele fez... Então, como não brincar com isso, entendeu? Não dá pra você ter um espaço... Ou seja, a televisão sempre vai estar promovendo coisas pro seu programa. Então, é isso. Fiquei sabendo que o Linha Direta vai voltar. Tu não quer, não? Gente, eu gostava, sabia? Eu assisti escondido. E eu tinha medo. Muito bem. O do Joelma. Não, não lembro. Do Edifício Joelma, em São Paulo. O Linha Direta, mistério. Que ele só falava de fantasma. Então, gente, vamos esperar que assim... Você já falou, a gente já jogou pro universo. Suzana já respondeu? Ela botou, oi, Tati. Sim. Aí, ela tá me mandando. Tô esperando. Então, tá bom. Então, enquanto isso, vamos ouvir a próxima pergunta. E vai. Oi, galera da Copé do Signo. Meu nome é Bárbara, falo de Brasília. E eu gostaria de perguntar pra Tati, maravilhosa, Leonina. Como é que surgiu o convite pra trabalhar na Globo? Hum... Que é isso aqui? Você contou? Fui estagiária e tal. Aí, em 2017, começou a Rede BBB. Aí, me chamaram. Eu roteirizava esse programa que bomba, que é o Bate-Papo com o Eliminado, por exemplo. Eu que escrevia esse programa. Junto com a equipe que trabalhava ali comigo no BBB. Só que, além de escrever... Olha como é que era. Eu escrevia. E aí, eu entrava e fazia parte ali. Ou com a Vivian Amorim. Ou já foi com o Rafael Cortez. Já foi com o Paulinho Serra, a Fernanda Queula. Foi assim que você começou a aparecer. A aparecer. Eu participava. Eu não gosto de falar isso, mas assim, é como se fosse uma muleta. Eu tava ali pra ler as coisas das redes sociais. Tava ali pra fazer aquela jogada. O apoio só. O apoio. E aí, eu escrevia também o roteiro. E aí, quando eu terminava a minha participação, eu ia pro Switcher. Que é onde faz tudo funcionar, sabe, gente? E lá, eu fazia uma assistência de direção pro diretor. Que é o diretor até hoje. E aí, eu comecei a aparecer assim. Aí, comecei a aparecer num vídeo aqui, num vídeo ali, num vídeo aqui, num vídeo ali. Aí, quando veio o Se Joga, o G-Show tava dentro desse projeto. E aí, falaram, pô, a gente precisa de alguém pra fazer. Aí, eu fui chamada, junto com a Paula Oliveira, que é uma outra amiga minha que também aparecia. E aí, a gente começou. Aí, começou. E aí, o destino me levou. E eu já estou belíssima. Daí pra tanto, meu amor. É daí pra tanto que o Brasil já conhece. E essa foi a última pergunta que mandaram pra você, mas… Como assim? Não querem saber mais sobre mim? Puxa vida, Rafa! Não, e assim, ó, você me lembrou uma coisa. Suzana já respondeu. Suzana já está aqui pra gente mandar um vídeo pra ela. Ai, vamos mandar um vídeo agora, gente. A gente vai, você que tá ouvindo, tá assistindo. Você vai viver com a gente ao vivo, uma grande emoção. Eu vou ter a chance aqui, do lado de Tati Machado, junto com o Rafa Brunelli, de mandar um vídeo para a Suzana Vieira. Eu vou invadir esse espaço aí com vocês. Vem, 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 vem! Isso aqui não é um banco, não. Vem aqui, que se não a gente quebra o cenário. Entra aqui do meu ladinho. Vamos lá. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. É justamente a mensagem dela. Gente, que lindo. Tem o WhatsApp da Suzana Vieira, tem uma foto dela linda. Linda, linda pra variar. Escovada, assim, sabe bem? 80 anos, ela é incrível. Vamos fazer? Vamos. Pode? Pode. 3, 2, 1. Aí você começa, né? Suzana, olha só, estou gravando aqui, É Culpa do Signo, com o Rafa e o Vitor. E a gente, claro, falou sobre você, porque a gente estava falando sobre leão. E eu, como uma boa leonina, é claro que te exaltei, exaltamos. Exatamente. E além disso, a gente lembrou o Brasil, que você, Suzana, é a maior leonina do Brasil, quiçá, do mundo. Não tem como duvidar disso. Está ali junto com Madonna. Junto com Madonna. Junto com Madonna, exatamente. E Vitor, é muito seu fã, Suzana. Há anos, há anos. Então, assim, eu quero aqui dizer que é uma grande emoção que a gente está fazendo isso ao vivo. Então, dizer que é uma grande emoção. Nem sei mais falar o português. Te mandar um beijo. E dizer que o nosso sonho é que um dia a gente consiga te entrevistar. Para provar para o mundo, se alguém tem alguma dúvida, que você é a maior leonina do mundo. Agora, vamos encerrar com você tentando imitar a Suzana? Não, por favor, isso é ótimo. Vamos encerrar sim, meu amor. Vamos mandar um beijo para essa mulher maravilhosa, amada por muitas pessoas, cachorros lindos e que o Brasil ama. O que é uma pessoa ou duas? Para 300 milhões de pessoas do mundo que amam. Um beijo, amor. Beijo, Suzana. Beijo. Beijo, Su. Beijo, Su. Agora a gente é íntimo. Gente, olha aqui esse momento, vamos viver de novo. Vamos viver, que ela vai apertar para mandar. Olha que coisa linda. A gente vai chegar no celular de Suzana Vieira. Chegou já. No WhatsApp, no Zap da Sussu. Pode voltar lá para o seu lugar. Gente, que coisa linda. Amiga, olha, eu preciso encerrar esse programa, porém, tô muito emocionado, velho. Você é muito maravilhosa. Tô muito feliz. Eu vou aproveitar esse espaço para dizer o quanto eu te admiro, o quanto eu acho que você é uma mulher incrível, o quanto eu adoro te assistir, você é carismática, você passa uma felicidade para a gente. Agora então, que é cedo, que a gente não tem carisma nenhum, olhar para você é um misto de raiva. Que animação é essa? Que animação é essa? Que café que essa menina tomou? E eu não tomo café, hein? Mas ao mesmo tempo, anima a nossa vida. Quando você chega nos programas, você abrilhanta, você já faz parte de programas maravilhosos. Mas quando você chega, você é abrilhanta, você soma. E eu espero que o seu caminho seja assim. Você merece o mundo. Ai, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. E eu vou te biscoitar também, porque assim, eu também como um grande cria de televisão, eu sou louco por televisão. Eu acho muito importante a questão de você ter essa malemolência do entretenimento e tal. Mas também ter a coisa do profissionalismo junto, de saber todas as entrelinhas das informações e tal. E você é perfeita nisso. Ai, gente, muito obrigada. Eu queria muito agradecer. Eu fiquei muito feliz, porque eu recebi uma mensagem. Porque eu e o Vitor, a gente já era amigo virtual. A gente só trocava elogios. E ele me convidou. Eu falei, gente, eu com tantas leoninas maravilhosas aí, por que eu? Dentre tantas! Dentre tantas, o que são? Mas eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz com esse projeto também. Esse filho de vocês, que é a coisa mais linda e poderosa, toda a equipe. Muito obrigada. E obrigada pra quem tá ouvindo ou assistindo a gente também. Olha que coisa linda, gente. E sigam lá, né? Que ela tem um arroba com o próprio nomezinho dela. É, arroba Tati. Gente, isso é uma coisa perfeita. A Leonina conseguiu arroba Tati. E esse arroba Tati é de Tati Machado. Isso é perfeito, amiga. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E você que tá aqui acompanhando, gente. Não se esqueça que semana que vem, às 8 horas da noite, estamos de volta aqui na quarta-feira. Trazendo mais um signo que vai ser qual signo, Rafa? Câncer, com o nosso belíssimo Luca Scarpelli. Gente, Luca Scarpelli estará aqui. A gente vai falar de Criai. A gente vai falar de tanta coisa que a gente é amigo íntimo. A gente pode fofocar bastante. E, gente, siga a gente nas redes sociais. Principalmente, arroba Deboche Astral no Instagram. Porque, de repente, você quer mandar a sua mensagem? Quer mandar a sua pergunta pro Luca? Pros próximos convidados? Segue a gente lá no Instagram, que a gente sempre comenta lá quem é o convidado. Pra você mandar um áudio. Tati, mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigado. Rafael, muito obrigado. Muito obrigado. Dia Estúdio, muito obrigado por sempre proporcionar essa maravilhosidade. Que é a culpa do signo. Um beijo. E até daqui a pouco. Beijão. Beijo, galera. Boa noite. Bom fim de semana. Fique na paz. Seguida. Se liga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.